Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos ao seminário Uma Estratégia de Desenvolvimento Sustentável para o Século XXI, uma parceria entre o BNDES, o SEBRE e a FIESP. Para compor a mesa de abertura do seminário, convido ao palco o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck. O presidente do BNDES, Aluísio Mercadante. O presidente da FIESP, Josué Gomes da Silva. E o presidente do Conselho Curador do SEBRE, José Pio Bordes. Para a sua fala inicial, convidarei o presidente Aluísio Mercadante, que é mestre e doutor pela Universidade Estadual de Campinas. Foi deputado federal por dois mandatos e senador da República por São Paulo. No Senado Federal, exerceu as funções de líder do governo, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, líder da bancada do PT, do Bloco de Apoio ao Governo e presidente do Parlamento do Mercosul. Além disso, foi ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, ministro de Estado da Educação, ministro de Estado-Chefe da Casa Civil e, novamente, ministro da Educação. Autor de livros e artigos, é professor licenciado da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e da Universidade Estadual de Campinas. Com a palavra, o presidente do BNDES, Aluísio Mercadante. Bom dia a todos e todas. Queria pedir para o pessoal do apoio aí a tradução para os nossos convidados. Queria saudar, em primeiro lugar, nosso vice-presidente, ministro da Indústria, Comércio e Serviços, e o governador de São Paulo mais longevo e que fez uma aliança improvável, complementar e imprescindível com o presidente Lula, que foi fundamental para a nossa vitória e tem sido um grande parceiro desse banco à frente do Ministério. Queria saudar a Estéa Dweck, professora da UFRJ, ministra da Gestão da Inovação e Serviços Públicos, uma economista renomada também que exerceu funções muito relevantes no Estado brasileiro. Queria saudar José Gomes da Silva, agradecer a presença dele, presidente da Fiesp, e a parceria com esse seminário. Não só é um industrial com muita experiência, mas, sobretudo, é a voz mais importante hoje em defesa da indústria, do chão, da fábrica, e, portanto, você tem todo o nosso apoio e solidariedade. Queria saudar José Pio Borges, presidente do Conselho Curador do SEBRE, agradecer ao SEBRE também pela parceria, especialmente a Jula Leite, presidente, e, em nome deles, saudar todos os membros do SEBRE que têm trabalhado intensamente para a realização desse seminário. Queria saudar também a André Lara Rezende e a Lavínia Barros de Castro e a Simone, porque esse seminário não teria acontecido sem o empenho deles. É você, André, um grande economista, professor de economia que exerceu funções relevantes no Estado brasileiro. Uma salva de palmas, porque você foi essencial na construção de todo esse processo. Queria saudar a nossa presidenta do partido, que aqui está, Gleisi Hoffman, deputado federal, e o nosso deputado Lindenberg. Dizer que vocês estavam um casal muito bonito, na maquia de Sapucaí. Um momento nobre. O povo gostou, viu? Gostou, o povo gostou. Queria saudar nossos convidados estrangeiros, a Jayate Goshi, da Universidade de Massachusetts, agradecer a presença. Saudar o James Galbraith, que vinha da Universidade do Texas, em Austin, ficou cinco horas voando. São os extremos climáticos. Não conseguiu pousar para chegar no nosso seminário, mas vai participar hoje por videoconferência e agradecer a atenção e a participação. Queria também agradecer a nossa Mariana Mazzucato, da Universidade, que hoje ela está no College de Londres, e é uma pesquisadora, uma pensadora muito relevante, mandou e vai participar também do nosso evento amanhã. E queria, em especial, saudar o nosso primo nobre de economia, Joseph Stigl, da Universidade de Colômbia, dizendo que nós estivemos juntos com o presidente Lula, lá no Parlamento Europeu, e ele disse, se vocês vencerem a eleição, eu irei ao Brasil. Ele chegou ontem à noite, saiu hoje, no final da tarde, com 81 anos, e ontem ainda deu um bairro nos jovens, estávamos todos nós cansados, e ele lá, discutindo, formulando, pensando. Então, é uma honra imensa o senhor estar aqui, e é um exemplo de compromisso. E ainda disseram assim, não, eles marcaram o seminário para coincidir com o Copom. Não, nós marcamos o seminário para coincidir com a agenda do professor Stigl e Prêmio 9. É isso que nós queríamos, ele presente aqui, que era um exemplo. E não cobrou nada. Mas um fato, a contribuição de compromisso. Queria saudar também Jeffrey Sachs, também da Universidade de Colômbia, com quem nós estivemos durante a campanha, lançamos algumas iniciativas muito promissoras e participará do nosso último dia de debate. Queria saudar ainda, que amanhã estarão aqui o Guilherme Mello, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, da direita do BNDES, que vai participar da mesa, junto com a Elida Graziano, que é procurador do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, e José Roberto Afonso, que é servidor dessa casa, aposentado, que hoje está no Fórum de Integração Brasil-Europa, morando fora do Brasil, mas vai participar. E o Leonardo Boulé-Marc, membro do SEBRE e docente da UFRJ. Queria, de forma muito especial, também, saudar a ministra Simone Tebbit e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que estão com muitas tarefas, com muitas responsabilidades, mas estarão conosco amanhã aqui, no Seminário sobre Investimento em Longo Prazo, e o encerramento do seminário, pelo ministro Fernando Haddad. Queria, ainda, saudar João Paulo Capobianco, secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, que está aqui nos prestigiando, Jorge Viana, da Apex, que acho que vai farar um grande trabalho, nosso ex-governador e ex-senador, João Pedro Nascimento, presidente da CVM, muito importante em nossa parceria com a CVM, José Veloso Dias Cardoso, presidente da Abimac. Queria saudar também, não puseram na minha nominata, mas Rubinho Fulham, muito bem-vindo, retornando aqui, já foi ministro, também, supervisor desse banco, e fez um grande trabalho no comércio exterior do Brasil. Saudar Carlos Eduardo Gabas, Márcio Fortes de Almeida, e saudar nosso companheiro da diretoria do BNDES, todos estão aqui, a Natália, a Luciana, o Walter, quem mais que eu estou vendo aqui? Bom, todos, o Alexandre, o Gordon, o Pedro Malan, está aí também? Então, uma salva de palmas, Malan. Muito obrigado aqui pela presença. Não, eu estou vendo o Eduardo Janetti também lá, eu e o Eduardo militávamos juntos na universidade, e foi um período muito intenso de debate e discussões. Mais tarde, nós tivemos mais diferenças, mas, historicamente, foi um período muito rico. Dois grandes pensadores, muito bom tê-los aqui hoje. E eu não sei se eu estou reconhecendo, mas é o Raul Jungmann também que está ali, é que ele está de óculos, acho que para poder me enxergar, eu estou sem, não consigo enxergar direito. E queria saudar também Isabela Teixeira, nossa ex-ministra do Meio Ambiente, e parabéns, Isabela. Então, nós estamos aí com um volume muito grande de participantes, eu vou aqui encerrar minha nominata para começar a minha intervenção, para a gente poder avançar, mas agradeço a presença de todos. Eu queria primeiro explicar um pouco esse ciclo de seminários. Hoje, a ideia é a gente começar por uma discussão sobre desenvolvimento sustentável, que é o sentido geral desse seminário, Estratégia de Desenvolvimento Sustentável para o Brasil. Depois, nós vamos ter um seminário, uma mesa, para discutir a coordenação da política fiscal e monetária, que é indispensável para o papel desse banco, para os investimentos e para o crescimento econômico. E é um desafio teórico, principalmente olhar o que está acontecendo no mundo, para a gente aprender com as experiências internacionais. É evidente que nós não temos a mesma margem de manobra da economia americana ou da União Europeia, mas esses países estão fazendo política industrial, estão repensando a relação Estado-mercado, estão buscando novos padrões de regulação, especialmente marcos de responsabilidade fiscal pós-pandemia, e o Brasil precisa olhar para essas experiências. Amanhã nós vamos ter uma mesa sobre o desafio brasileiro na política fiscal, com dois membros do grupo de transição, que trabalharam junto com o Pércio Arida, o André, o Nelson e o Guilherme Melo, e o Guilherme é secretário de Política Econômica, o Nelson, ex-ministro da Fazenda e Planejamento, e vão estar junto com o José Roberto Afonso, que foi um dos grandes formuladores da Lei de Responsabilidade Fiscal. E teremos, para finalizar, uma mesa com todos aqueles que eu mencionei, para discutir desenvolvimento baseado em missões socioeconômicas, ambientais, investimentos de longo prazo. O Jefferestac vem se debruçando sobre essa questão do investimento de longo prazo. Então, nós vamos ter um ciclo completo. Em seguida, nós vamos anunciar, essa semana, os próximos passos. O primeiro será um seminário com a Fiesp e CNI sobre indústria, e o crescimento, o investimento, o papel do financiamento, os desafios da indústria 4.0, da inovação. Depois, vamos ter um seminário também já pactuado com a defesa, com o ministro Zé Mouto, sobre indústria de defesa e industrialização, que é outro seminário também igualmente importante. Vamos ter um seminário, em 25 de maio, sobre o tema da igualdade racial, onde vamos lançar aqui o editorial do Museu sobre o legado e todo o universo do Caio do Valongo, que é por onde passaram 4 milhões de escravos, o principal porto, lamentavelmente, da escravidão negra no Brasil e no mundo. E nós estamos trabalhando com o território África, com a comissão gestora daquele patrimônio histórico, que foi reconhecido pelo Unesco, para viabilizarmos um museu, que pode ter um papel muito importante para resgatar esse legado. Nós vamos ter outras iniciativas, vou ficar nessas, mas nós vamos ter um ciclo intenso de discussão. Porque o BNDES tem esse papel, teve historicamente e vai voltar a ter. Portanto, não adianta tentar inibir o BNDES, porque não vão conseguir, não vai ter censura, não vai ter nada que vai impedir. O que vocês podem exigir é pluralismo, é que todas as correntes do pensamento se expressem, que é essa a ideia. Isso está na origem do BNDES. Como eu disse na minha aposta, Roberto Campos e Celso Furtado conviveram nessa casa com o Inácio Rangel. E se vocês verem ali o plano de metas, o plano trianal, o Celso Furtado, inclusive, diz, ele escreve dizendo que, quando ele foi fazer o plano trianal, em quatro meses que ele tinha para desenvolver o plano, ele veio ao BNDES, porque tinha quadros, pensadores, formuladores, muito mais que a Sudene, que pensava o desenvolvimento regional. E que foi aqui a retaguarda. Foi assim também em relação ao segundo PND. Então, nós temos aí uma longa história de contribuição na formulação de políticas públicas, com a liberdade de um banco. Nós não estamos aqui substituindo nenhum ministério, muito menos competindo com os ministérios. Nós estamos complementando, cumprindo o papel de subsidiar, de abrir horizonte, de trazer reflexões, para que a gente, pelo menos, não cometa os erros que nós já fizemos ou que outros países cometeram. Então, o BNDES vai ser um centro de formulação, porque é preciso pensar antes de fazer. E o BNDES, nesses 70 anos, fez muita coisa pelo Brasil. Voltarei a falar disso logo a seguir. Então, o que é que nós queríamos destacar hoje? Primeiro, eu destacaria que o cenário internacional tem três grandes tendências que nós precisamos olhar com atenção. A primeira é a resiliência do setor, das cadeias industriais e valores pós-pandemia. Ficou explícita as fragilidades e a necessidade, e isso é que nós estamos vivendo, de uma reglobalização, de uma reorganização das cadeias produtivas para darem sustentabilidade e estabilidade aos processos produtivos. E isso é um processo que o Brasil também pode se beneficiar. Porque nós temos um novo desafio geopolítico, um tensionamento crescente, mas o Ocidente claramente quer rever a sua relação com a Ásia. E o Brasil pode aproveitar esse momento para atrair novos investimentos e atrair parte dessa reorganização industrial. O segundo grande desafio é a corrida tecnológica. Vocês estão vendo tanto os Estados Unidos como a Europa com legislação e com valores expressivos para disputar o setor de microprocessadores e semicondutores. O mesmo está acontecendo com bateria de lítio, que é fundamental para a mudança do padrão da mobilidade elétrica, com o complexo industrial da saúde e tudo que diz respeito à indústria 4.0. Então, nós precisamos entender esse desafio e tentar recolocar o Brasil para atrair investimentos e disputar essas possibilidades que é um horizonte bastante complexo e que nós estamos um tanto quanto atrasados. O terceiro grande desafio é a emergência climática. Eu acho que hoje é inquestionável aquele fundamentalismo negacionista estar cada vez mais fragilizado, ter um custo crescente para os Estados naturais, e aqui no Banco nós estamos pensando algumas iniciativas muito importantes nessa direção. O primeiro é fortalecer o Semadem e apoiar a reorganização da defesa civil. Porque nós criamos, eu era ministro da Indústria do Comércio, junto com o Carlos Nobre, que está no nosso conselho, o Centro de Monitoramento e Prevenção contra Desastres Naturais. Os alertas hoje são dados, mas precisam ser aprimorados. Mas, sem uma defesa civil organizada e preparada, nós repetiremos as tragédias que serão cada vez maiores. Então, nós vamos lançar um edital específico para aprimorar tecnologias nessa área. O outro grande desafio da energia limpa, nós já temos 10% da energia eólica do país, nós estamos com 2% da energia solar, mas a carteira é muito forte, em torno de R$ 8,6 bilhões de investimentos esse ano, e com grandes possibilidades na área da energia solar fotovoltaica. E o Nordeste, ele é um pouco, nessa área da energia limpa, solar eólica, que o Borges deixou uma frase muito boa, se eu podia aqui depois desenvolver, é o nosso pré-sal, porque o índice de solaridade de vento é um potencial incrível que pode mudar a história da região, e nós avançamos nessa direção da matriz da energia limpa. E é essa matriz que transforma o Brasil num grande potencial de hidrogênio verde, que é uma energia decisiva para o futuro. Nós já avançamos muito no etanol de segunda geração, que incorpora toda a biomassa, queria saudar também o Márcio Fortes, ex-presidente dessa casa, muito bom tê-lo aqui, incorpora toda a produção de biomassa, você não queima mais a biomassa, você aumenta em torno de 30% a produtividade do etanol, e tem 200 dólares de bônus para cada tonelada de exportação. O Brasil é pioneiro nessa tecnologia, vários projetos em andamento, e o BNDES está muito interessado em fortalecer essa perspectiva. E, no caso do hidrogênio verde, nós temos um grande desafio. Como diz a nossa Luciana, nós temos o sol e o vento como ninguém, nós temos a matriz energética limpa, que é o que viabiliza o hidrogênio verde, no entanto, nós temos um grave problema de custo de capital. A Alemanha, por exemplo, está financiando todas as plantas nesse setor a juros zero, e nós estamos com uma taxa básica de juros, e também do BNDES, com a TLP, numa situação de um custo muito elevado e pouco competitivo. Então, nós temos um grande desafio aí para poder sair na frente e liderar esses setores que são portadores de futuro. Eu vou repetir uma frase da Luciana, que eu acho que ela é muito apropriada para esse momento, quer dizer, o Brasil sempre foi conhecido como o país do futuro, mas não haverá mais futuro sem o Brasil. Nós temos uma imensa responsabilidade na agenda ambiental e temos que voltar a liderar esse processo de proteção e de sustentabilidade. Então, estão aqui no BNDES o Fundo Amazônia, nós já arrecadamos R$ 3,2 bilhões, a boa gestão do fundo, mesmo que quando paralisado no governo anterior, que bloqueou o fundo, nós colocamos mais R$ 2,1 bilhões, e hoje temos um volume de recursos importantes e de tais tão abertos para projetos inovadores na área de proteção da Amazônia, gerar valor agregado à biodiversidade e buscar formas alternativas de desenvolvimento e proteger as populações mais vulneráveis. Nós temos aqui também o Fundo Clima, que é um fundo reembolsável, igualmente importante como o Fundo Amazônia, que é não reembolsável, e temos uma grande possibilidade de avançar nessa agenda. O BNDES está entre os 2% das instituições, pela MUDES, com mais avanço na agenda social e ambiental no mundo. E nós queremos continuar avançando nessa agenda, porque nós queremos... O BNDES do Futuro é um banco verde, digital, inclusivo, tecnológico e reindustrializante. É para isso que nós estamos trabalhando. E lançamos essa semana passada, anunciamos, um projeto que começamos em fevereiro, de usar as imagens de satélite, de monitoramento territorial, georreferenciadas, cruzando com o CAR, viu a nossa ministra que lutou tanto pelo CAR, o CAR hoje é uma base de dados fundamental, e nós bloqueamos o equivalente a 1.300 campos de futebol de desmatamento, assim que qualquer empresário solicitar um financiamento agrícola, e a ampla maioria dos financiamentos são empresários modernos, competitivos, eficientes, inovadores, a agricultura brasileira é muito pujante, é o país que mais exporta alimentos, mas nós não podemos pactuar com os desmatadores que estão comprometendo o futuro do clima e da humanidade. Não haverá mais nenhuma tolerância no BNDES. E nós vamos bloquear o financiamento antes de entrar no banco, e não depois que o IBAMA é convocado, como era antes. Então, é uma inovação muito importante. E queremos também começar a financiar programas de produção de muda, de reflorestamento, de produtos brasileiros que se apresentem como desmatamento zero na pauta de exportação, porque a rastreadibilidade virá, e nós precisamos modernizar a nossa agenda e nos anteciparmos. E, finalmente, eu quis dizer que é muito importante a gente olhar com muito mais atenção a indústria brasileira. Nós não podemos aceitar a tese que o Brasil não tem como se reindustrializar. Era assim, durante quatro séculos, que nós éramos exportadores de commodities e presos ao antigo regime colonial. Nós podemos, tivemos uma base industrial diversificada, e nós precisamos agora, inclusive, do BNDES para poder fazer essa parceria. Portanto, a relação BNDES-FIESP-CNI veio para ficar. Nós vamos fazer muita coisa junto, não só pensar, mas executar, assegurar financiamento e alavancar. E, se a gente olhar o que os países ricos estão, países envolvidos, por exemplo, da OCDE, estão fazendo em termos de política industrial, ela voltou com tudo. Estados Unidos tem um fundo de 398 bilhões de dólares para tratar de energia limpa, veículos elétricos, redução de emissões, tem a lei do CHIP, 280 bilhões de dólares, que é essa disputa estratégica, financiando a vinda de fábricas importantes dos Estados Unidos. A União Europeia não é diferente, a nova geração são 806 bilhões de euros. Então, é uma ingenuidade imaginar que nós vamos poder nos reindustrializar e disputar esses setores de ponta e inovação sem uma participação do Estado e sem o Banco Público, como o BNDES, para poder, junto com o setor privado, que tem um papel fundamental de financiar o desenvolvimento, nós podemos e devemos complementar e estar à frente, às vezes, nessa perspectiva de desenvolvimento. Eu queria ir terminando, dizendo que nós tivemos um crescimento em 2022 de 2,9% do PIB. A projeção, o último trimestre do ano, foi menos 0,2%. A perspectiva para esse ano é uma perspectiva de um crescimento muito baixo, abaixo de 1%. Isso não acontece aqui, está acontecendo na economia mundial toda, mas é um tema que a gente precisa reagir, que nós não podemos aceitar que continue assim. O PIB mundial, a projeção é cair de 3,4% para 2,9%, os países avançados, tirando China, de 2,7% para 1,2%, e a América Latina é de 3,8% para 1,8%. O Brasil não pode aceitar a ideia que vai crescer 0,9% e depois 1,6% até o final do ano. Nós vamos reagir, esse banco vai reagir, e espero que esse seminário abra uma discussão nesse país, que nós precisamos voltar a olhar mais o chão da fábrica, voltar à produção, voltar à inovação, voltar a pensar em investimento, que é isso que o Brasil espera, geração de emprego e produção. E, para isso, nós vamos ter que enfrentar alguns temas sensíveis já a partir desse seminário. Quero terminar dizendo que o presidente Lula, com união e reconstrução, já reajustou o aumento do salário mínimo 1,4% e projeta um crescimento de mais 1,4% acima da inflação, já está dando uma isenção do imposto de renda importante para a baixa renda, reajustou a merenda escolar e as bolsas que estavam defasadas, no caso da merenda, há cinco anos, fundamental para melhorar a alimentação nas escolas. O novo Bolsa Família sai hoje, complementando para as crianças aqueles R$ 150,00, crianças e adolescentes, que é muito importante, crianças até seis anos, que é uma coisa formulada e muito importante. E aqui, saúdo a nossa querida Tereza Campelo, que sempre esteve à frente dessa agenda e ajudou a construir esse projeto. Está lançando mais médicos para melhorar o atendimento da periferia, o Minha Casa Minha Vida. Agora, tudo isso precisa ser complementado por investimento, investimento em infraestrutura. Nós temos um buraco de R$ 226 bilhões neste ano. Investimentos da indústria, investimentos produtivos. E é isso que nós precisamos tratar uma agenda específica. Esse banco e o Congresso Nacional, faço aqui um apelo público, são renovar o FGI-PEAC. Há uma aversão ao crédito. Há uma instabilidade financeira importante. Nós tivemos episódio das americanas. O FGI-PEAC é um fundo garantidor que mitiga risco. Com R$ 20 bilhões, nós alavancamos R$ 94 bilhões de crédito. Nós precisamos prorrogar e fortalecer para poder alimentar o crédito para o setor produtivo. Nós precisamos de uma taxa de juros para a inovação. Foi dado pelo Congresso, está sendo aprovado, o TR, que é de 2% a 3%. O BNDES não pode usar a TLP a 15%. Não vai ter inovação. E nós precisamos alinhar agora. Nós estamos propondo que o Conselho Monetário Nacional estabeleça os limites daquilo que nós podemos usar com essa taxa de juros. Da mesma forma, a TLP. O banco não pode ter uma única taxa de juros. Nós temos que ter mais flexibilidade, pelo menos as mesmas taxas que o Tesouro se financia. E os volumes também podem ser definidos pelo Conselho Monetário Nacional. Nós precisamos repensar que o banco teve uma taxa histórica de crescimento em torno de 2,3% do PIB. Hoje, é em torno de 1% do PIB. Isso significa que, até o final do governo Lula, nós queremos dobrar o tamanho do banco, não para voltar ao que ele foi depois de 2008, mas para voltar à média histórica. E nós não estamos aqui falando de fazer isso com subsídios do Tesouro. Vou repetir o dado que nós apresentamos no nosso balanço. Atualizando pela inflação, o BNDES repassou ao Tesouro Brasileiro 1 trilhão e 60 bilhões de reais em oito anos. 1 trilhão e 60 bilhões de reais. Nós viramos uma grande fonte de financiamento do Tesouro. Não é esse o papel do banco, é financiar a economia, o micro e pequeno empresário, a indústria, o crescimento, a geração de emprego. É para isso que esse banco foi criado. E é isso que ele tem que fazer. Aí dirão, não, vocês estão pagando, porque vocês receberam subsídios. É verdade, os subsídios podem até ter sido superior ao que eram necessários no passado recente. Mas são 247 bilhões de reais a mais do que os subsídios que nós recebemos. Portanto, o BNDES não pode continuar nessa trajetória. E nós vamos lutar muito por isso, e tenho certeza que vamos sensibilizar o governo, o presidente Lula e a nossa equipe econômica. Termino dizendo o seguinte, que nós estamos aguardando um novo arcabouço fiscal. O ministro Haddad pode esperar de mim e do banco total lealdade e parceria, ao contrário das especulações que são publicadas. Nós não estamos aqui para outra razão. Não temos expectativa de substituir ninguém, muito menos de competir. Agora, não nos peçam para deixar de dizer o que nós pensamos e ajudar o governo a acertar, a encontrar o melhor caminho, a buscar as melhores práticas. É para isso que nós estamos aqui. Esse banco esteve historicamente e vai voltar. Aquele banco acanhado do BNDES acabou. Ele vai debater, vai investir e vai impulsionar o crescimento do país. Muito obrigado. Com a palavra agora, o presidente do Conselho Curador do SEBRE, José Pio Borges. Bom dia a todos. Eu queria saudar o vice-presidente da República, ministro de Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, a ministra Estéa Duet, da gestão e inovação, o presidente do BNDES, a Luiz Mercadante, e o amigo Josué Gomes, presidente da Fiesp. Eu queria, através da presidente do PT, Glaze Hoffman, e do meu amigo governador e presidente da Apex, Jorge Viana, cumprimentar todos os convidados ilustres aqui presentes e saudar também os funcionários do BNDES que estão aqui. É uma grande distinção para o SEBRE fazer parte dessa iniciativa tão relevante que é o Seminário Estratégia, uma Estratégia de Desenvolvimento Sustentável para o Século XXI, realizado pelo BNDES, pela Fiesp, com parceria com o SEBRE. Para mim, é sempre uma emoção voltar ao BNDES, em casa, onde entrei como técnico, em 1971, imagina, fui gerente, fui chefe de departamento, fui superintendente, vice-presidente e presidente. O seminário de hoje, na realidade, é uma continuação da parceria do SEBRE com o BNDES, de 2018 a 2019, que foram realizadas duas conferências, a primeira, denominada Diálogos para o Amanhã, e a segunda, em 2019, Cooperação Internacional para um Futuro Inovador. Desde 2022, o Núcleo de Economia Política do SEBRE, dirigido por André Lara Rezende, com o apoio da Fiesp, vem se dedicando a estudar o atual debate internacional sobre política monetária e fiscal, o papel e a importância do Estado na economia e as estratégias para a reindustrialização. O interesse do SEBRE, Centro Brasileiro de Relações Internacionais, pode parecer estranho, nesses temas, se deve à convicção de que o debate internacional sobre esse... já tão avançado nesses temas, era incipiente ainda no Brasil. No final do ano passado, o SEBRE gerou um policy paper intitulado Estratégia de Retomada do Crescimento Sustentável e Inclusão Social, e apresentou recomendações concretas para influenciar a formulação de políticas públicas para impulsionar o desenvolvimento sustentável no Brasil. Esse seminário visa discutir essas estratégias para a superação de entraves para o desenvolvimento. em nome do SEBRE, eu gostaria de agradecer aos nossos panelistas que aceitaram o nosso convite, eu não vou repetir o nome de todos, e, sobretudo, o nosso prêmio Nobel, o Joseph Stegas, que nos honra com a presença aqui. eu queria também agradecer a colaboração de todas as autoridades que vieram a esse seminário, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, a Luísa Mercadante, Josué, a ministra do Planejamento estará aqui amanhã, Simone Tebet, a ministra da Fazenda, Fernanda Haddad, estará aqui amanhã. E, finalmente, eu faço um agradecimento especial a André Lara Rezende, Lavínia Barros de Castro, não sei onde é que ela está por aqui, Hélida Graziani, Leonardo Bularmanchi e Simone Deus pela organização desse evento. Agradeço a todos. Muito obrigado. Concedo agora a palavra ao presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva. Bom dia a todos. Eu gostaria de, em primeiro lugar, saudar o nosso estimado vice-presidente, ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, saudar a ministra Sté, cumprimentar o presidente do BNDES, nosso querido Aluís Mercadante, dar um abraço especial ao José Pio Borges, que eu conheci aqui há 40 anos atrás. Eu estava de férias no Rio de Janeiro e meu pai me chamou para acompanhá-lo em reuniões aqui no BNDES e conhecemos o José Pio Borges, que viabilizou o soerguimento de uma fábrica no Nordeste, que estava, infelizmente, parada e nós acabamos comprando graças ao apoio do BNDES e é uma satisfação, José Pio, podermos voltar a fazer essa parceria com o SEBRE. Iniciamos essa parceria no ano passado com apoio a esse núcleo de economia política, capitaneado pelo nosso querido André Lara Rezende, que já surtiu muito bons resultados e damos prosseguimento aqui nesta parceria, apoiando esse seminário. Queria cumprimentar a presidente Glaise Hoffmann e, em nome dela, cumprimentar a todos os presentes. Eu acho que qualquer estratégia sustentável para o desenvolvimento nacional, como já colocou bem a Luísa Mercadante, passa por uma nova industrialização do Brasil. A indústria já ocupou, como locomotiva do desenvolvimento nacional, um papel de protagonismo. Protagonismo esse que se perdeu ao longo das últimas três, quatro décadas. Infelizmente, regredimos de cerca de 30% do PIB para os atuais 11, 12% do PIB. Muitos economistas dizem que a indústria está menos produtiva, precisamos buscar produtividade na indústria. É verdade. a indústria de transformação no Brasil já passou, já chegou a ter 56% da produtividade da indústria de transformação norte-americana. E hoje representa essa produtividade cerca de 25%, ou seja, um pouco menos da metade do que já tivemos no passado. Mas isso é fruto de um conjunto de óbvices, de circunstâncias que foram impostas à indústria que são altamente negativas. Em primeiro lugar, uma carga tributária que fez com que a indústria passasse a recolher 30% do total de impostos arrecadados no Brasil. Da renda adicionada, do valor agregado pela indústria, 45% representa impostos, são pagos sob a forma de impostos. Para comparação, e nós todos aprendemos a admirar e aplaudir o agro, que é pop, que é tec, que é tudo, ele paga 5% do valor adicionado. O agro dispõe de um plano safra, que só em subsídios de equalização de impostos são 13 bilhões de reais por ano. Gostaríamos de ter à indústria o mesmo tipo de tratamento, por que não um plano produção? Então, em primeiro lugar, uma das fontes de recursos para investimento, que é o capital próprio, foi diminuído graças a um excesso de tributação. Em segundo lugar, infelizmente, temos convivido com taxas de juros reais muito altas nas últimas três décadas. E isso, obviamente, reduz a capacidade de alavancagem, ou seja, a segunda fonte de recursos, recursos de terceiros, para o financiamento do desenvolvimento de qualquer setor, especialmente do setor industrial, que é altamente capital intensivo e depende de investimentos de longo prazo de maturação. Assim também como a infraestrutura. Não é à toa que a infraestrutura nacional caiu de 50 e poucos por cento do PIB para 35% do PIB e precisaria investir, como bem colocou o Luiz Mercadante, mais de 230 bilhões a mais do que ter investido para recuperar o mesmo patamar que já tivemos no passado, comparável aos melhores países da OCDE. De maneira que, qualquer movimento que nós façamos para promover o desenvolvimento sustentável de um país de dimensão continental, de população grande como a nossa, de riquezas naturais incomensuráveis, nós precisamos oferecer para o setor produtivo nacional, especialmente para a indústria de transformação, taxas de juros compatíveis e um menor nível de tributação ou pelo menos uma tributação isonômica com todos os outros setores e que elimine os resquícios de cumulatividade ao longo da cadeia, o que poderemos alcançar com a reforma tributária. É inconcebível a atual taxa de juros no Brasil. Muitos querem associá-la a um problema fiscal. Eu não posso acreditar que um país com a riqueza do Brasil, que tem uma dívida bruta de 72%, 73% do PIB, que tem reservas cambiais da ordem de 18%, 19% do PIB, reservas essas que foram muito criticadas pelo mercado quando o presidente Lula, no seu primeiro e segundo mandato, acumulou essas reservas e chegamos aos 370 bilhões de dólares, sem as quais, sem a qual, hoje nós estaríamos naquela política de stop and go que tínhamos com restrições externas. É graças à acumulação de reservas que foi possível no primeiro e segundo mandato do presidente Lula, é que hoje nós não temos mais essa restrição externa ao nosso crescimento. Porém, nós criamos uma nova restrição de uma tese de que o problema é o abismo fiscal. Abismo fiscal de um país que tem 73% do PIB de dívida bruta, tirando as reservas são mais ou menos 54% de dívida sem reservas, tirando o caixa do Tesouro Nacional é menos de 45% do PIB de dívida líquida. Um país com a riqueza do Brasil que, comparativamente a outros países equivalentes no mundo, tem uma dívida líquida que talvez seja um terço ou menos de outros países. Então, esta não é uma boa explicação para as pornográficas taxas de juros que praticamos no Brasil e, se não abaixarmos essas taxas de juros, de nada adiantará fazermos políticas industriais, porque as principais políticas industriais, aquelas que são mais horizontais e que, portanto, atingem o conjunto da economia, é justamente uma taxa de juros compatível com a dimensão, com a riqueza, com a capacidade de pagamento do nosso país e, obviamente, uma reforma tributária que cria uma isonomia entre os setores. O que nós defendemos é uma nova industrialização, como bem destacou a Luísio, uma industrialização com baixo carbono, com integração às cadeias globais de valor, com inovação e, principalmente, com alto grau de digitalização. A indústria brasileira está preparada para isso, só nos ofereçam as mesmas condições que são oferecidas ao agro e também teremos uma indústria pop, tech e tudo. Muito obrigado. Obrigado. Ouviremos agora a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. É um grande prazer estar aqui neste seminário. Queria saudar o vice-presidente Geraldo Alckmin. Eu tenho o prazer de trabalhar já nesses primeiros meses. Tem sido realmente uma interação muito importante. saudar o presidente do banco, a Luísa Mercadante. É um prazer estar aqui de volta depois da sua posse, que já foi uma posse memorável, já foi um marco na nova gestão do BNDES. Acho que poder estar aqui no BNDES sobre essa nova gestão, vendo o BNDES reocupando o seu papel de relevância no desenvolvimento nacional, realmente é uma grande honra e um prazer estar aqui. José Pio Borges, também do SEBRE. Queria parabenizar a Fiesp, Josué Gomes e José Pio Borges por essa iniciativa junto com o BNDES de debater o desenvolvimento econômico brasileiro e o desenvolvimento econômico sustentável. Acho que é isso que a gente precisa nesse momento no Brasil. A gente está num momento, a ministra Simone Tebbs estará aqui amanhã, ela está à frente da nova PPA no Brasil, a gente vai ter o PPA 24 e 27, que vai precisar de insumos importantes que vão surgir a partir desse debate aqui. O governo vai estar empenhado nesses próximos meses a desenvolver essa estratégia de longo prazo, de médio prazo, de longo prazo no Brasil. E realmente são insumos como esses que fazem a gente poder acreditar que teremos um grande projeto para o Brasil para a gente ver uma nova realidade no Brasil. Então, parabéns pela iniciativa às três instituições, três importantes instituições brasileiras. E eu queria saudar aqui também a diretoria do banco no nome dos dois grandes amigos e ex-ministros do governo Dilma, Tereza Campelo e Nelson Barbosa, mas saudar toda a diretoria do banco. É um grande prazer estar aqui com vocês também. Saudar todos os funcionários e empregados do banco, também vários grandes amigos que estão aqui. Os ex-têm vários. Saudar a presidente do PT, a senadora Glaze e o deputado Lindbergh, dois parlamentares importantes e atuantes que vão contribuir muito nessa relação para que a gente tenha as instituições todas trabalhando conjuntamente. acho que é muito importante. Meus amigos da FRJ, estou vendo vários aqui, fui encontrando aqui quando eu estava ali sentada, mas todos os... Vários, tem vários professores aqui de universidades federais, estaduais, é importante vê-los todos aqui. Vários ex-ministros também estão presentes, Isabela Teixeira, em nome do qual saúdo todos os outros ex-ministros, Pedro Malan também, e ex-ministros de diversos governos, de diferentes, não só dos governos Lula e Dilma. Então, isso demonstra a importância desse evento. Essa é uma presença extremamente qualificada. Temporão, o ministro Temporão, que não foi citado aqui, mas foi falado aqui o Complexo Econômico Industrial da Saúde, na qual, nesse novo projeto de industrialização brasileira, terá, sem dúvida nenhuma, um grande papel. Acho que a pandemia já demonstrou a necessidade desse sistema tão importante para o mundo e para a autonomia produtiva dos países. Acho que, sem dúvida nenhuma, é um dos exemplos. Eu lembro, desde sempre, quando a gente discutia política industrial no Brasil, se tinha um setor no qual a gente via um horizonte superpositivo, era, sem dúvida nenhuma, o setor da saúde, mas acho que ele é, na verdade, um exemplo para diversos outros setores. E acho que o presidente da Fiesp, aqui, falou muito bem, o presidente Mercadão, também sobre essa necessidade de reindustrialização brasileira. Queria saudar também os palestrantes, o Joseph Siglitz, Jayatia Gosch, é um prazer estar aqui com vocês. Como economista, admiro o trabalho dos dois, mas também Mariana Mazzucato, com quem a gente, desde a transição, também tem feito um trabalho importante. E o nome do meu ministério, de alguma forma, é inspirado também nos trabalhos da professora Mariana, já que é o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, algo que ela tem contribuído bastante. Então, acho que a seleção de todos os outros palestrantes aqui, tanto os nacionais quanto os internacionais, foi extremamente feliz e realmente contribuirá muito para o debate. Eu estava falando mais cedo com o Prêmio Nobel, Joseph Siglitz, que eu estive aqui em um seminário que ele fez no final de 2002. Já tinha tido a eleição, se eu não me engano, ou estava bem próximo, e ele, na época, falou uma frase, ele falou, vou falar de um assunto que hoje em dia é proibido falar o nome, que era política industrial. E a gente estava conversando como isso, felizmente, o mundo desde então mudou bastante, e hoje em dia é o contrário. Acho que você começar um seminário e não falar de política industrial, um seminário sobre desenvolvimento econômico e não falar de política industrial, realmente não é um debate. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. hoje em dia, o mundo inteiro está discutindo política industrial, o mundo inteiro está discutindo resiliência, está discutindo a autonomia produtiva, mas da mesma maneira como o banco está fazendo, dentro de um ambiente de desenvolvimento sustentável. Como é que a gente faz isso de forma inclusiva e ambientalmente correta, tanto social quanto ambiental, podem ser motores do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento produtivo, e acho que essa é a grande mensagem que vai provavelmente sair aqui desse seminário com base em todas essas palestrantes maravilhosas que estão aqui. Também saudar os organizadores, a Lavínia, o Simone, o André, o Leonardo e a Hélida, são pessoas com quem eu debato já há muito tempo, converso já há muito tempo, então realmente ter vocês na organização demonstra a qualidade desse trabalho. E eu acho que a gente está, de fato, num momento novo no Brasil, de reconstrução e união, acho que também a presença de diversas personalidades aqui demonstram essa união, e a ideia do BNDES sendo uma das grandes instituições brasileiras que está sendo reconstruída, e está se retomando o seu papel nesse processo de desenvolvimento. Acho que isso demonstra realmente essa nova versão, a gente estava vivendo um processo de destruição das instituições ou de apequenamento das instituições brasileiras. Eu sempre, nunca entendi como é que o BNDES não teve um papel mais relevante ainda, claro que teve seu papel importante na pandemia, mas poderia ter tido um papel ainda mais relevante se a gente estivesse num momento em que as grandes instituições brasileiras estivessem à frente de um projeto de fortalecimento do país, e não de apequenamento do nosso país. Eu sei que o BNDES agora ficou um mercadante na presidência, sem dúvida nenhuma, terá esse papel e será realmente um dos grandes motores do desenvolvimento brasileiro. Como o presidente Mercadante falou, é de pensar, mas também de agir, e terá, sem ser, não tem dúvida nenhuma, um grande instrumento aqui de desenvolvimento. Acho que a gente está realmente às três sessões que estão pensadas, três grandes sessões pensadas. Primeiro, um panorama internacional, porque é impossível não localizar o Brasil no cenário internacional, entender esse novo cenário internacional que nos amplia as oportunidades. É um cenário desafiador, sim, mas foram cenários desafiadores como esses que a gente teve os nossos grandes saltos de desenvolvimento. O Brasil deu grandes saltos de desenvolvimento em períodos de maior desafio internacional. E acho que esse é mais um deles, e com grandes oportunidades, acho que os palestrantes internacionais trarão esse cenário aqui, que é um cenário de desafios, mas também de grandes oportunidades. E a gente, tendo um bom mapa de para onde ir, nos ajudará a aproveitar essas oportunidades e não perder grandes oportunidades como a gente está vivendo hoje. No Ministério, nós temos... É um Ministério novo, pensado durante a transição, coordenado aqui pelos dois que estão aqui na mesa, tanto o vice-presidente Geraldo Alckmin quanto a Luiz Mercadante, coordenaram toda a equipe de transição, e foram grandes debates que a gente teve essa ideia da criação de Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. E a lógica é justamente fortalecer e reconstruir esse estado do século XXI. Não à toa a gente dentro da transição ainda. As secretarias que fazem parte dos ministérios são todas secretarias já bastante antigas, uma delas talvez uma das secretarias mais antigas existentes no Brasil, que é a Secretaria de Patrimônio da União. Mas tem uma secretaria nova, uma secretaria pequena, comandada por alguém que a Isabela conhece bastante, que é a Francisco Gaetano, que é a Secretaria de Transformação do Estado. Essa é a ideia de você ter um ministério voltado para a gestão pública, voltado para a administração pública, é poder fortalecer os instrumentos para a criação de um estado, instrumentos para que o estado seja um estado do século XXI, que tenha políticas mais, apoie políticas mais eficientes, mais eficazes, com maior capacidade estatal. Essa é a nossa grande missão, é a ampliação das capacidades estatais para dar qualidade, de fato, às ações do governo e permitir que o governo atue de forma cada vez mais voltada para o desenvolvimento inclusive ambientalmente sustentável, mas pensando na redução das desigualdades e com todos os instrumentos que estão à nossa mão. A gente tem a parte de transformação digital, toda a parte de gestão de pessoas e de servidores públicos comprometidos com o projeto de desenvolvimento. Temos uma das coisas que o presidente tem me pedido bastante é a atenção ao patrimônio público, de como é que a gente faz uma destinação social e pensa esse patrimônio público de uma maneira integrada com as políticas públicas. Então, realmente, é uma tentativa de fortalecer todos esses instrumentos que estão disponíveis ao Estado brasileiro. Teremos grandes parcerias com o BNDES, a gente já tem começado a conversar com o BNDES em diversas frentes, sem dúvida nenhuma. Uma das quais eu já tenho uma longa histórica de conversa com o BNDES quando eu estive no governo da outra vez. Uma das áreas importantes dentro do Ministério é toda a área de contratação e compras públicas que pode ser um grande motor de desenvolvimento e inovação e industrial brasileiro. Acho que isso é uma das áreas que a gente vai conversar bastante desde quando eu estive no governo Dilma. A gente já tinha uma interação enorme com o BNDES sobre esse processo de como as compras públicas ou toda a capacidade de atuação do Estado pode ser um dos motores de desenvolvimento. O BNDES sempre foi um instrumento essencial para isso. Se a gente ainda tem, a gente tem no Brasil ainda grandes empresas de bens de capital é pela existência do BNDES, ao contrário do resto da América Latina, onde isso praticamente infelizmente não existe ou deixou de existir em muitos desses. A gente terá parcerias também com uma instituição também quase bicentenária brasileira que é o Arquivo Nacional. A gente pode não entender essa instituição dentro de uma estratégia de desenvolvimento produtivo, mas, sem dúvida nenhuma, é um dos instrumentos importantes numa estratégia de desenvolvimento econômico e social no Brasil. e a gente vai ter grandes parcerias também com o BNDES nessa área. Não sei quem teve oportunidade de ver a posse sexta-feira, foi uma posse memorável também, da nova diretora, Ana Flávia, no Arquivo Nacional, que vai trazer uma nova cara, uma abertura ainda maior dessa grande instituição brasileira. E eu espero, de fato, poder contribuir junto com toda a equipe econômica do governo. amanhã estarão os ministros Fernando Haddad e Simone Tebet, com os quais a gente tem tido uma super parceria, e a gente vai poder, junto com o BNDES e também o setor privado, eu acho que é muito importante aqui estar a Fiesp, instituições de ensino, pesquisa, como o SEBRE, que, para a gente, sem dúvida nenhuma, é essa parceria que vai permitir a gente pensar um novo projeto para o Brasil, com muita união e reconstrução, como tem sido o lema do governo, e, de fato, pensar qual será, onde a gente quer estar no século XXI, pensando já nas futuras gerações do Brasil. Então, mais uma vez, obrigada pela organização do seminário e por poder participar dessa abertura. Ouviremos agora o senhor vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar o nosso anfitrião, ministro Aluísio Mercadante, presidente do BNDES, ministro Esther Dweck, ministro de Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Josué Gomes da Silva, presidente da Fiesp, José Pio Borges, presidente do Conselho Curador, deputados federais, a Gleise Hoffmann, o Lindbergh Farias, vejo aqui também o Bandeira de Melo, que pertence a duas instituições muito queridas, o BNDES, ex-funcionário da Casa e ex-presidente do Flamengo. Quero cumprimentar o Jorge Viana, presidente da Apex. aqui tem uma lista de ministros, ex-ministros, mas eu vou seguir o ex-governador da Paraíba, que tinha um prefeito, Aluísio, lá no interior, que fazia muitas citações. Governador com pressa, atrasado, e aquilo era infindável. O senhor deputado, fulano, ciclano, delegado, presidente, governador, senador, quando terminou, o governador chamou o prefeito, falou, prefeito, vou te dar uma dica, economia processual, vamos ganhar tempo, só duas citações, você vai a uma escola, professores e alunos, vai no hospital, profissionais de saúde e pacientes, vai no local com muita gente, senhoras e senhores. Passados os meses, o prefeito tem uma solenidade no cemitério municipal. A secretária veio com aquele pacote de fichas. Ele lembrou do governador, pensou, pensou, falou, meus conterrâneos e meus subterrâneos. Amigas e amigos. É uma alegria estar aqui com vocês, com esse trio aqui, indústria, governo e sociedade civil organizada, e para um tema dessa importância. A minha palavra é brevíssima, mas quero iniciar pelo que terminou o Josué. nós temos inúmeros desafios, mas dois mais imediatos. Imposto e custo do dinheiro, juros. Imposto, o presidente Lula está empenhado na reforma tributária. Então, nós estamos muito otimistas de que ela possa avançar. Simplifica, cinco tributos de consumo viram um só IVA, tira a cumulatividade, o crédito tributário acumulado, vai estimular exportação, reduz custo Brasil. Tem uma empresa lá em Jaguariúna que tem mais funcionários na burocracia para poder pagar impostos do que quase na produção, porque ela é muito automatizada. Então, ela é central. Acho que está madura e pode caminhar bem. A outra é custo de capital, que é um problemão, porque juros altos, dificulta consumo, inibe investimento, encarece a dívida do governo, metade da dívida é Selic, cada 1% dá 25 bilhões, cada 1% por ano. E aí, eu acho que o governo encaminha nos próximos dias o projeto de ancoragem fiscal, que vai também, uma medida inteligente, combinando curva da dívida, de outro lado, superávit, e, de outro lado, o controle do gasto. Uma medida inteligente, bem feita, que vai trazer bastante segurança na questão fiscal. Aliás, o governo tem acertado. Se a gente olhar a questão de combustível, seria muito confortável, populista, dizer, não vou cobrar nada de imposto. Aliás, não cobrar imposto sobre combustível fóssil. O governo agiu de maneira correta. Não vou cobrar o tributo do diesel, porque afeta todo o transporte, inflação. Não vou cobrar do gás e cozinha, pela questão social. Não vou cobrar do etanol, que é uma energia limpa, verde, renovável. E vou cobrar da gasolina, porque eu não posso abrir mão de 30 bilhões de arrecadação. Estão agindo com responsabilidade fiscal, com critério. Agora, não há nada que justifique ter 8% de juros real acima da inflação, quando não há demanda explodindo. E, de outro lado, quando o mundo inteiro tem praticamente juros negativos. Mas nós acreditamos no bom senso e que a gente vá, com a nova ancoragem fiscal, superar essa dificuldade. A outra, vejo que o presidente Lula, corretamente, ele começou indo para a Argentina e Uruguai. Se a gente pegar o mundo, é globalizado. Mas o comércio é intrarregional. Se pegar a União Europeia, 60% do comércio é entre eles. Se pegar a ASEAN, 69% é entre eles. Mesmo Estados Unidos, Canadá e México, 50% é entre eles. Na América Latina, é 26%. Então, nós temos que fortalecer o comércio aqui na América Latina. E é para onde a gente vende. Ônibus, caminhão, autopeça, linha branca, produto industrial. Então, o presidente Lula começou corretamente a Argentina e Uruguai, para a gente fortalecer aqui o Mercosul, os países da América Latina e do Caribe. A segunda foi Estados Unidos, que é o maior investidor no Brasil. E já tivemos uma boa notícia. Foi retirada a placa de aço carbono, que estava na lista anti-dumping dos Estados Unidos, para exportação. Então, vai crescer forte a exportação e a siderurgia, metalurgia, especialmente exportação para os Estados Unidos. A terceira, agora, daqui a alguns dias, para a China, que é o maior parceiro comercial brasileiro, que nós vendemos desde produto primário, soja até avião. Então, um parceiro importante. E a quarta, a Europa. E aí, a prioridade, o acordo internacional Mercosul-União Europeia. De outro lado, desburocratizando, como colocou a ministra Ester, lá no MIDIC. Aliás, o presidente Lula foi feliz, porque recriou o Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, e nós recriamos o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, para essa neo-industrialização que aqui foi referida. E nessa linha de desburocratizar, Furlan, o frango que a gente exporta para o Reino Unido e a União Europeia, que pagava R$ 166,00 por guia de exportação, e era papel, foi tudo digitalizado, a partir do dia 1º de março, não paga mais nada, 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 e digitalizado. Aliás, nós temos que vencer essa cultura cartorial que a gente tem, simplificar as coisas. São Paulo sempre foi, no top da avaliação, bombeiro e correio, historicamente. Hoje é poupa tempo. A população quer as coisas simplificadas, desburocratizadas, mais eficientes. Mas quero, e o Aluísio Mercadante colocou bem, a questão da sustentabilidade. A pergunta sempre foi, onde é que eu fabrico bem, produto de boa qualidade, e acessível, que a população possa ter acesso? Onde é que eu fabrico bem e barato? Hoje é, onde é que eu fabrico bem, barato, e consigo compensar a emissão de carbono? E aí o Brasil, como disse o Aluísio, passa a ter uma oportunidade extraordinária. Nós somos aí a bola da vez, no sentido de atrair investimento, mercado de carbono, energia limpa, redução de emissão de carbono. Aliás, o mundo vai depender de três países. Brasil, Congo e Indonésia. Nesses três países, no BIC, Brasil, Indonésia e Congo, estão as três florestas tropicais que podem segurar as mudanças climáticas. E aí a postura firme do governo combatendo o desmatamento ilegal. Ilegal. E na Amazônia, o desmatamento absurdo. Se nós somarmos o escapamento da moto, do carro, do ônibus, do caminhão, da lancha, do trem, do avião, o chaminé de todas as fábricas, o lixão, o esgoto, juntar tudo é metade. A outra metade é só desmatamento. Um hectare de mata derrubada e queimada são 300 toneladas de carbono que são lançadas na atmosfera. E não é agricultor que faz desmatamento, é grileiro de terra. Grileiro de terra que desmata na expectativa de que amanhã o governo vá lhe dar o título dessa terra. Falta do poder de cumprimento da lei. E a postura do governo do presidente Lula tem sido de total compromisso com a sustentabilidade. Desenvolvimento inclusivo, não deixar ninguém para trás. Aqui foi muito bem lembrado o salário mínimo. 70% dos aposentados e pensionistas do Brasil vivem com um salário mínimo. 70%. Imagine um idoso, mulher ou marido idosa, sem casa própria, viver com R$ 1.302. Desenvolvimento com estabilidade, não pode voltar à inflação, porque a inflação não é socialmente neutra, ela tira do mais pobre e põe para o mais rico, e desenvolvimento com sustentabilidade. Tenho certeza de que esse seminário vai trazer boas luzes, bons frutos e bom trabalho a todos. Muito obrigado. Neste momento, encerramos a mesa de abertura. Agradecemos a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que terá que se ausentar a partir deste momento por sua agenda de compromissos, assim como das outras autoridades presentes. Obrigado. 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 Daremos início agora aos painéis do seminário. Obrigado. Solicitamos a todos que, por favor, tomem seus lugares para que possamos dar início às palestras do seminário. aos painéis do seminário. aos painéis do seminário. aos painéis do seminário. Para este primeiro painel, intitulado Experiência Internacional, convido ao palco agora, como palestrantes, o professor doutor Joseph Stiglitz, da Columbia University, que é economista e professor na Columbia University e também co-chair do High Level Expert Group da OCDE e economista-chefe do Roosevelt Institute. Stiglitz recebeu o Prêmio Nobel de Economia em 2001 e a medalha John Bates Clark em 1979. É antigo vice-presidente sênior e economista-chefe do Banco Mundial e antigo chair do U.S. Council of Economic Advisor. Em 2000, Stiglitz fundou a Initiative for Policy Dialogue, um think-tank sobre o desenvolvimento internacional baseado na Columbia University. Em 2011, Stiglitz foi nomeado pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. É autor de inúmeros livros, incluindo, mais recentemente, People, Power and Profits, Rewriting the Rules of the European Economy and Globalization its Discontents Revisited. Compondo este painel remotamente, está também o professor doutor James Galbraith, da Lyndon B. Johnson School of Public Affairs, da University of Texas, in Austin, que detém a cátedra de governo nessa universidade e a cátedra de governo na Universidade do Texas. Ele foi diretor executivo do Joint Economy Committee do Congresso americano no início dos anos 80. De 1993 a 1997, Galbraith atuou como assessor técnico-chefe da Reforma Macroeconômica para a Comissão de Planejamento do Estado da República Popular da China. Em 2010, ele foi eleito para a Academia Nacionale de Elite. Ele foi chair do Conselho de Economistas pela Paz e Segurança de 1996 a 2016 e dirige o Projeto de Desigualdade na Universidade do Texas. O professor possui diversos prêmios. Em 2014, ele foi co-vencedor do prêmio Leontief. Em 2020, recebeu o prêmio Veblen Commons, da Associação para a Economia Evolutiva, detentor de honras acadêmicas das universidades do Equador, França e Federação Russa. E para moderar o painel, convido o doutor André Lara Rezende, que é conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, SEBRE. É PhD em Economia pelo MIT Massachusetts Institute of Technology, foi Senior Visiting Professor da School of International and Public Affairs da Universidade de Colômbia, é sócio-fundador do Instituto de Estudos em Política Econômica Casa das Garças e foi membro do International Advisory Board do Itaú Unibanco. Foi diretor do Banco de Investimentos Garantia do Unibanco e do Banco Matrix e foi sócio-diretor da Lengs Capital e Investimentos. Foi professor da PUC-Rio, diretor do Banco Central do Brasil e presidente do BNDES. Fez parte da equipe que trabalhou no Plano Real e foi assessor da Presidência da República no governo de Fernando Henrique Cardoso. Seus livros, Os Limites do Possível, a Economia Além da Conjuntura, publicado em 2013, também pela Companhia das Letras Portfólio Penguin, foi vencedor do Prêmio Jabuti 2014 de Melhor Livro na categoria Economia, Administração e Negócios. Com a palavra, o moderador no painel, André Lara Rezende. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. Eu vou seguir aqui a recomendação e a sabedoria do nosso querido vice-presidente Geraldo Alckmin e me referir ao saldo à presença de todos e todas. Queridos e queridas. E passar imediatamente, já que nós estamos atrasados no nosso painel, para essas observações iniciais e imediatamente passar a palavra aos nossos ilustres palestrantes. Bom, esta primeira mesa do dia hoje é, o nome do seminário, é uma estratégia para o desenvolvimento sustentável para o século XXI, como já foi dito aqui por todos os nossos ilustríssimos presentes na cerimônia de abertura. A ideia é discutir uma estratégia e formulação de um projeto de desenvolvimento para o século XXI. Um projeto que agora, obrigatoriamente, tem que ser ambientalmente sustentável e socialmente inclusivo. Bom, a questão é que, nesta mesa específica, a ideia é tratar sobre a questão de coordenação das políticas públicas, das políticas monetária e fiscal. Neste primeiro quarto do século XXI, depois da crise financeira, a grande crise financeira das economias avançadas e depois agora e a pandemia, de certa forma foi, forçou essas duas crises, forçaram a revisão das bases conceituais da teoria macroeconômica e, especificamente, da teoria monetária. Política monetária e política fiscal não podem mais ser concebidas como de forma independente. Isto não é novidade. Em um artigo de 1981, de certa forma seminal, Sgt. Wallace, com o título de uma desagradável aritmética monetarista, já, primeira vez, mostraram que política monetária e política fiscal não são independentes. Uma se reflete sobre a outra. Muito bem. No Brasil de hoje, apesar, mesmo depois da estabilização da inflação crônica que nós tivemos durante várias décadas, depois do Real, está aqui o presente, o querido ministro Pedro Malan, que eu tive a honra de participar com ele na estabilização do Plano Real. Depois do Plano Real, nós imaginaríamos que o Brasil, superada essa inflação crônica, tivesse um crescimento, voltasse a crescer de acordo com o seu potencial. Não foi o que ocorreu. O Brasil, de lá para cá, cresceu abaixo da média mundial, apesar de alguns períodos que foi melhor, e continua relativamente estagnado. Para dar um exemplo, a renda per capita da China, nesses últimos quatro décadas, foi multiplicada por 20. A brasileira apenas dobrou. Então, claramente, nós estamos muito aquém do nosso potencial. Por que isso? Claramente, primeiro, o Brasil investe muito pouco. A taxa de investimento brasileira está em torno de 17% do PIB, quando os países da Ásia e a China, que cresceram muito nessas últimas décadas, investem mais perto de 30% do PIB. O investimento público no Brasil colapsou. Caiu abaixo de 3% do PIB, mais perto de 2% do PIB. Evidentemente, isso nós sabemos que isso foi resultado, entre outras coisas, do bem intencionada tentativa de conter as despesas públicas, despesas correntes, com o teto dos gastos. O fato é que as despesas continuaram a crescer, as despesas obrigatórias correntes e o espaço no orçamento público para investimento foi se reduzindo e o investimento colapsou, ficou abaixo da necessidade, simplesmente para cobrir a depreciação da infraestrutura do país. Bom, o Brasil tem uma carga fiscal alta, uma carga fiscal de 33%, 34% do PIB. É alta, mesmo é comparável aos países desenvolvidos. O Brasil tem taxas de juros extraordinariamente altas. Como já foi mencionado aqui, a taxa básica de juros, que é referência para toda a estrutura de juros do país, fixada pelo Banco Central, está hoje em 13,75% ao ano. Como a inflação brasileira, no ano passado, foi abaixo de 6%, perto de 5,8%, nós tivemos uma taxa real de juros de 8% ao ano. Esta é a mais alta taxa real de juros do mundo e é mais do dobro da segunda mais alta taxa real do mundo, que é a do México, que está 3,7%, 3,4%, desculpa, estou com o número aqui. Bom, sabe-se, é evidente que sem investimento não há crescimento. O diagnóstico dominante de referência é de que o que ocorre, o que nós temos, o que nós temos é que há uma espécie de, o Brasil não equilibra as suas contas, tem um risco fiscal. E isto obriga a manter a taxa de juros alta. Também já foi mencionado aqui, o Brasil é curioso, porque o Brasil não tem uma relação, uma dívida pública especialmente alta. Muito pelo contrário. A dívida pública brasileira bruta fechou o ano passado em 73% do PIB, apesar de ter sido reiteradamente prevista como chegar a 100% do PIB. Há uns três ou quatro anos que se prevê que vai chegar a 100% do PIB. Fechou em 73% do PIB no ano passado. Disso, tem 20% do PIB em reservas internacionais, que devem ser deduzidas, por exemplo, para chegar na dívida líquida. E ainda fechou o ano passado com quase 10% de recursos na conta única do Tesouro no Banco Central, que também devem ser deduzidas da dívida bruta. Portanto, a dívida líquida brasileira está em torno de 43% do PIB. Mas esta é uma dívida integralmente doméstica, denominada em moeda nacional, isso não é uma dívida externa, como foi no passado, como é a dívida de grande parte dos países em desenvolvimento. E é retida quase 93% por residência no país. Portanto, isso não é uma restrição, como parece ser. Mas o diagnóstico dominante, de certa forma, na mídia e entre os economistas que adotam esse arcabouço convencional da macroeconomia do século passado, é que o Brasil tem um problema fiscal. E, por isso, a taxa de juros tem que ser alta. Bom, há claramente um diagnóstico alternativo possível, que é o contrário. É a taxa de juros muito alta, que cria um custo da dívida muito alta. Na verdade, o Brasil paga o serviço da dívida brasileira, tem que estar em torno de 8,2% do PIB ao ano. E, com isso, o taxa de juros muito alta. Tentativa, isso cria um crescimento do endividamento público e um déficit, não um déficit primário, mas um déficit nominal, que obriga permanentemente a ideia, olha, estão as necessidades de aumentar os impostos para equilibrar o orçamento. A combinação de juros muito altos e impostos muito altos é uma combinação claramente, profundamente recessiva e impede o crescimento da economia. Sabe-se, tem-se discutido nos últimos anos, a partir de uma primeira palestra na American Economic Association, do Presidential Address, do Olivier Blanchard, que a questão básica para estabilizar a relação à dívida PIB é que a taxa de juros seja inferior à taxa de crescimento. Isso é aritmética. Bom, se o país tiver uma taxa de juros menor que a taxa de crescimento, a relação à dívida PIB vai convergir, se não houver déficits primários extraordinários. E, ao contrário, se a taxa de juros for superior à taxa de crescimento, a relação dívida PIB vai crescer, a menos que você consiga produzir, superar os primários muito expressivos. Portanto, a fórmula correta é ter a taxa de juros inferior à taxa de crescimento. Nós parecemos estar fazendo exatamente o oposto. Nós botamos a taxa de juros na lua, o Banco Central põe a taxa de juros na lua, nós encrobamos impostos para tentar equilibrar um orçamento para pagar os juros, e isso reduz o crescimento. Bom, essa lógica da macroeconomia dominante na segunda metade do século XX exige revisão. Os dois palestrantes de hoje são, tanto o professor Jones Stiglitz e o professor James Galbraith, são expoentes da crítica à macroeconomia mainstream e dessa visão da austeridade leciferista que propõe juros alto e impostos alto há muitos anos. Vamos ouvi-los para ver como essa mentalidade da austeridade fiscal, que foi dominante até depois da crise de 2008, hoje está sob pesadas críticas no mundo todo. Para terminar, um projeto de políticas públicas para o crescimento, que, como eu disse, tem que ser ambientalmente sustentável e socialmente inclusivo, este é o projeto, esta é a visão que o presidente Lula propõe e vem na sua eleição, e nós precisamos formular e saber executar. Para tirar o país dessa relativa estagnação das últimas décadas, nós temos que a condição é compreender que o Estado é parte desse projeto, que o Estado não é apenas um peso morto, algo que deva ser suprimido, não há como suprimir o Estado. Não existe capitalismo, não existe setor privado, não existe produtividade, não existe dinamismo da economia sem um Estado competente. O Estado tem que ser incompetente, o Estado tem que custar pouco, o Estado não pode ser burocrático, não pode ser um criador de dificuldades, mas o Estado tem que ser competente. Nós não podemos abdicar da ideia de termos um Estado competente. Sem um Estado competente, não há aumento de produtividade, não há crescimento. Muito bem, aqui eu encerro e vou passar a palavra imediatamente para os nossos ilustres palestrantes, a começar com o professor Joseph Stiglitz. A ideia, a ordem aqui, nós estamos um pouco atrasados, eu vou passar para o professor Stiglitz, com o professor Stiglitz, você vai ser o primeiro para falar, e você tem 35 minutos. Eu tenho algumas placas lá para mostrar para vocês quando chegarmos perto do tempo. E em seguida, largamente em seguida, passamos a palavra, volta a mim, passamos a palavra então para o nosso querido professor James Galbitt. Muito obrigado. Muito obrigado. É um grande prazer para mim, retornar ao Brasil. E como o ministro explicou, quando eu vim, há 20 anos atrás, a atitude quanto a política industrial, o banco de desenvolvimento, era bastante diferente do que é hoje. Então, como deve estar claro para todos, os Estados Unidos estão ativamente engajados em política industrial, tanto nos partidos republicanos e democratas, os dois partidos principais do país. Sabemos que precisamos de políticas industriais, nós aprovamos uma lei para promover o desenvolvimento de chips para aumentar nossa competência nesse setor. Passamos um projeto de lei que se chamava IRA, mas, enfim, o seu objetivo era ajudar na transição verde. E ficou claro que os mercados não trabalhavam bem de nenhum dos lados. e acho que há essa compreensão profunda hoje em dia de que os mercados sozinhos não solucionam problemas societários, até na área da economia, que é o que o senhor estava mencionando no final da sua fala, que existe uma necessidade para uma ação coletiva nesse setor. Os mercados, eles têm uma visão míope. Eles não tratam de problemas de longo prazo, de risco e resiliência. Nós vimos isso no caso da pandemia. Eles foram incapazes de sozinhos produzir as vacinas, até produtos simples, como máscaras, testes. Estados Unidos até teve que invocar uma lei de emergência para podermos alocar recursos para a produção de máscaras e produtos relacionados ao Covid. E vimos que os mercados, os mercados financeiros, são instáveis. A desregulação que ocorreu durante o presidente Trump resultou em uma crise financeira, bem, não uma crise, mas um tremor, digamos assim. Espero que não vire uma crise. O segundo maior caso de falência do mercado financeiro na história dos Estados Unidos. Então, tudo isso, por causa da falência do mercado. E todos olharam para o Estado. Não falaram, ah, o governo não tem um papel aqui. Ficou bem claro para todos, em cada uma dessas instâncias, que havia uma necessidade para a ação coletiva para podermos tratar dessas questões. Para que possamos enfrentar a crise do Covid-19, da pandemia, as consequências econômicas da pandemia, para podermos lidar com a resiliência, essa questão da resiliência que temos visto. Enfim, O clima intelectual hoje é bem diferente. Então, o novo mandato, no qual o Brasil está entrando, está iniciando esse debate de uma forma bastante relevante e num momento muito interessante. Existe esse entendimento de que precisamos ter uma reforma institucional, algumas das instituições e das doutrinas institucionais que funcionaram bem eram princípios quase religiosos, no século passado, se demonstraram não tão convincentes. Eu vou falar mais disso depois, quando eu for falar sobre os bancos centrais. Alguns dos princípios orientando políticas monetárias foram demonstrados como errôneas, mas muitas ideias econômicas se demonstraram como robustas também. Então, o que eu quero fazer ao longo dos próximos minutos é falar com vocês sobre algumas das ideias econômicas centrais que têm sido reforçadas pela experiência que passamos e algumas das ideias que eu acredito que foram descreditadas. Bem, a razão... Bem, eu já indiquei alguns dos motivos para a descreditação das ideias que foram prevalentes ao longo dos últimos 40 anos. Do neoliberalismo, que o crescimento era mais lento do que na era anterior ao neoliberalismo. Então, os países que não aderiram a isso, como a China, cresciam mais rápido. Então, o neoliberalismo foi demonstrado como um motor de instabilidade econômica. que nós vimos em 2008, estamos vendo novamente. Foi provado que não é resiliente. Enquanto que o crescimento foi mais lento na era do neoliberalismo, os frutos desse crescimento foram para poucos. Todos os benefícios foram para o topo. E esse foi verdadeiro na grande maioria dos países. E não é surpreendente que a ideia de que a economia de cascata, de que todos se beneficiariam do crescimento, foi demonstrada como falsa. Nunca foi baseado numa teoria, numa evidência, mas os 40 anos de evidências tornaram abundantemente claro que essas noções simplesmente não levam a um bom desempenho econômico e a um crescimento econômico compartilhado, ou a prosperidade compartilhada. A necessidade de se adaptar à transição verde e o crescimento da desigualdade torna ainda mais imperativo nós buscarmos modelos econômicos alternativos. Por isso que é bastante animador o que está acontecendo aqui no Brasil. As questões do Brasil são, de algumas formas, mais urgentes do que são em outros países ao redor do mundo. O Brasil sempre foi descrito como o país do futuro. Mas o futuro continua sendo deixado só para o futuro. Passou por momentos difíceis nos últimos anos. Cresceu 0,53% per capita anualmente entre 2010 e 2021. É notavelmente ruim, né? Eu não quero criticar, claro. Mas, especialmente nos últimos quatro anos, tiveram um presidente que não foi condutor ao crescimento econômico. esse número se compara a 4% e 1,4% para países de renda média alta e países da OCDE, respectivamente. Ao mesmo tempo, desemprego e a formalidade se mantiveram altas em torno de 13% e 40%, respectivamente. e a renda das famílias brasileiras caiu. Então, há muitos motivos aqui no Brasil para nos preocuparmos. nos 75 anos que precedem o crescimento do neoliberalismo, o crescimento no Brasil era mais robusto, dependendo de como era mensurado. 5,7% ou até mais alto do que isso. Então, isso sugere que isso sugere a necessidade de um novo regime econômico. Então, nas minhas falas seguintes, eu vou focar em duas questões mais amplas. A primeira é políticas macroeconômicas atuais, porque, claro, se a gente não acerta as políticas econômicas hoje, não temos mais espaço para fazer mais nada. Então, e depois vamos falar por alguns minutos sobre estratégias de longo prazo, estratégias econômicas de longo prazo, o papel de banco de desenvolvimento e políticas públicas, que será também mais do assunto de amanhã. Assim que pensamos na macroeconomia atual, no nível de atividade macroeconômica atual, a questão que todos falam aqui no Brasil e que ouvimos já bastante é a taxa de juros. A taxa de juros de vocês, de fato, é chocante. Os números que vocês estão falando de 13,7% ou 8% reais são o tipo de taxa de juros que vai matar qualquer economia. Na verdade, eu acho que o que é impressionante no Brasil é que o Brasil sobreviveu ao que seria, de fato, uma pena de morte. Então, eu acho que essa taxa do Brasil está ilustrada pelo fato de que vocês têm conseguido sobreviver a esse tipo de altas taxas de juros. E parte da razão de vocês sobreviverem a essas altas taxas de juros é porque vocês têm bancos de desenvolvimento estatais, porque o BNDES historicamente têm feito muito com essas altas taxas de juros e têm oferecido fundos a empresas produtivas para bancos para investimentos de longo prazo com baixos juros. Historicamente, vocês tiveram altas taxas de juros, mais altas do que os outros países que deram a vocês uma desvantagem competitiva que vocês têm que superar com muito empreendedorismo, inovação e outras coisas que chamam a atenção no Brasil. Mas talvez a pergunta que vocês deviam ter perfeito é onde a gente estaria se a gente tivesse uma política monetária mais razoável. Eu diria que se vocês tivessem uma política monetária mais razoável, vocês estariam num crescimento econômico muito maior e esse foi um dos fatores que levou vocês a um desenvolvimento, uma performance fraca ao longo do tempo e a pergunta na verdade é há alguma justificação para essas altas taxas de juros? É claro que essas taxas desencorajam os investimentos, fica bastante claro e já foi dito que o investimento é necessário para aumentar a produtividade no Brasil. os investimentos são necessários para uma das coisas principais que o Brasil precisa que é o reflorestamento e é por isso que vocês têm tanta flutuação no crescimento econômico, vocês dependem dos commodities e então vocês claramente precisam de investimentos não só na indústria mas no setor de serviços também, nas exportações que até estão crescendo mas vocês precisam de investimentos para fazer essa transição verde e essas altas taxas de juros fazem com que esses investimentos sejam muito difíceis então o efeito negativo dessas altas taxas é óbvio e a única pergunta é há justificativa? Bom na maior parte do mundo a gente debate sobre as justificativas para as altas taxas de juros e tudo fica por conta da inflação mas mesmo nos Estados Unidos em que as taxas de juros são muito mais baixas do que as de vocês há uma grande discussão dessas altas taxas de juros não serem justificadas pela inflação que estamos vivendo e na verdade essas altas taxas de juros são contraprodutivas e elas na verdade estão exarcebando a inflação e esse é um ponto que eu vou voltar depois a gente volta mais tarde a ele mas o ponto aqui é se a gente analisar os dados dos Estados Unidos e de outros países no mundo a demanda agregada não é tanto quanto as demandas de fornecimento a gente calcula com muito cuidado nos Estados Unidos essa demanda agregada com consumo real demanda investimento real gastos governamentais exportações líquidas e se a gente conta tudo isso a gente vê que tudo está substancialmente abaixo do resultado substancial a gente vê uma curva que sobe e depois desce de novo então com a inflação que a gente tem nos Estados Unidos a gente vê que isso não é causado por uma demanda excessiva a gente tem alguns papéis de suporte que estão ali com outras fraquezas do nosso país e a gente tem taxas que estão decrescendo e que não são sinais do mercado de trabalho e qual é a fonte da demanda a fonte da inflação tem sido a pandemia e os suprimentos relacionados à guerra também e as assimetrias nos ajustes de preço para essas mudanças o problema é que a gente precisa responder a esses choques com mais investimentos e a taxa de juros crescente impede esses investimentos eu vou dar alguns exemplos mais cedo nos Estados Unidos o aumento da inflação era relacionado a uma diminuição de chips para os carros e muito da inflação tinha a ver com isso então outra fonte importante de inflação apareceu e tinha uma variedade de erupções que era na cadeia de suprimento global e outra fonte de inflação importante é a indústria de óleo e gás e de alimentos e outra finalmente outra fonte de inflação tem sido a habitação mas as taxas de juros crescentes não resolvem nenhum desses problemas deixa eles piores na verdade pega o caso da habitação o crescimento das taxas de juros diminui os investimentos em habitação então como que é possível nesse mundo que se a gente queira resolver o problema da inflação com pouca habitação e a gente vai responder a isso dizendo não vamos mais construir casas que é o que a reserva federal está querendo fazer hoje em dia nos Estados Unidos e isso faz com que o problema piore e se a gente passar para cada um desses outros elementos nessas fontes de inflação vai ser assim tudo a gente vai ter uma taxa crescente como que isso vai trazer mais petróleo ou mais gás essa é uma pergunta retórica a resposta é claramente não não é possível há outro elemento da mudança de pensamento dos mercados e que também é muito importante o modelo competitivo que dominou o pensamento na parte final do século XX de novo já foi desacreditado e todo mundo que olha para os Estados Unidos vê grandes lucros uma taxa de retorno com capital de propriedade crescendo mas os investimentos estão diminuindo normalmente quando os retornos crescem a gente faz mais investimentos e por que que os investimentos então estão tão baixos por causa do poder do monopólio e a gente já conseguiu documentar muitos problemas no mercado e no poder de mercado através da economia onde estão os grandes lucros eles estão centrados em áreas onde há muito poder de mercado então a gente consegue ver esse poder de mercado e há várias teorias desenvolvidas pelo meu colega Netfalves que recebeu o prêmio Nobel Rachel Nelson também meu colega Bruce Wilding também mas quando a gente tem o poder de mercado desse tipo nos mercados consumidores e taxas de juros crescentes e incerteza crescente também isso leva a mais inflação então as empresas decidem se aproveitar desses preços que estão crescendo descontando os efeitos negativos no futuro então quando você aumenta a taxa de juros você desconta no futuro desconta mais no futuro então na verdade isso mostra que altas taxas de juros são contraprodutivas elas podem levar elas não vão resolver o problema da inflação e vão levar a mais inflação e há evidências empíricas de que a taxa aumenta e diminui a capacidade então o ponto que eu estou enfatizando aqui é que pelo menos nos Estados Unidos mas também em muitos outros países do mundo você não pode justificar uma alta taxa de juros como uma resposta adequada à inflação nós já tivemos uma discussão aqui e com outros argumentos que foram trazidos sobre o contexto do Brasil para as altas taxas de juros o Brasil tem uma quebra fiscal e está numa posição fiscal muito ruim e eu não tenho nada a adicionar ao que você falou porque não tem um caso em que a gente possa fazer isso que a gente tenha um lado fiscal aumentando as taxas de juros mas de novo aumentar as taxas de juros é contraprodutivo porque isso custa para o governo nas dívidas quando a gente aumenta as taxas de juros para esses níveis a gente faz com que os custos de serviços sejam maiores também e a gente passa por aí pelo problema do desenvolvimento sustentável de longo prazo porque a gente está diminuindo o dinheiro disponível no governo e a gente não está tendo investimentos mais produtivos em infraestrutura em educação em tecnologia todas as coisas que aumentam o crescimento econômico então nesse sentido de novo mesmo se a gente pensar num problema fiscal aumentar as taxas de juros também vai ser contraprodutivo então a estratégia de aumentar as taxas de juros simplesmente não pode ser defendida nessas bases há uma consequência diversa séria sobre as altas taxas de juros que é se a gente pensar e na verdade é um argumento bastante clássico que na média os credores são aqueles que estão ricos e quem está em débito é quem não tem dinheiro então as altas taxas de juros representam uma redistribuição o dinheiro vai dos pobres para os ricos na média exercebando um dos problemas mais longos do Brasil que é essa diferença de qualidade de vida então em cada uma dessas áreas a inflação e a estabilidade fiscal e as desigualdades vão sofrer com as altas taxas de juros que são contraprodutivas para uma boa política econômica isso me leva ao segundo tópico que eu vou falar brevemente e eu vou falar brevemente porque eu tenho certeza que o Jamie vai abordar com mais detalhes porque quando há uma preocupação sobre a estabilidade fiscal o problema é a pergunta é sobre o PIB relativo como já foi mencionado aqui a sustentabilidade do lado fiscal há duas maneiras de abordar essas proporções do PIB uma é aumentar o PIB e se você aumentar o PIB você vai lidar com a economia e essa diferença vai cair essa é a estratégia que aconteceu nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial a gente tinha uma taxa de PIB bastante alta e a gente tinha um presidente republicano que é do centro para a direita mas um bom governo de centro direita entende mas eu não estou falando das extremas direitas que a gente viu nos Estados Unidos não é isso eles entendiam que o crescimento precisava de investimentos o presidente Eisenhower tinha um programa de crescimento nacional tinha um programa de infraestrutura programas de educação programas de pesquisa e então aqui nos Estados Unidos naquela era depois da Segunda Guerra Mundial a gente tinha um papel ativo do governo na promoção desses investimentos e eles tiveram um papel importante e naquele momento o Texas perdão as taxas de juros estavam entre 70 e 90% e eles não estavam querendo fazer essa discussão de diminuição das taxas como parte da agenda eles queriam crescer as receitas e a taxação progressiva para estimular a economia e funcionou nós crescemos a economia a gente não tinha austeridade e na verdade a razão ali do PIB diminuiu de 135% para mais ou menos 35% e essa foi uma estratégia de sucesso crescer a economia para diminuir essa diferença no PIB outros países tiveram outras estratégias como por exemplo cortar os débitos e o efeito disso é que o PIB cai ainda mais e essa diferença do PIB cresce e essa é a política que eu vi ser imposta na Grécia e o resultado foi que a economia falhou e teve uma depressão de longo prazo considerável e acabou tendo que reestruturar esse débito duas ou três vezes e isso de fato não resolveu o problema do débito então esse debate está acontecendo aí ao longo dos últimos anos na Argentina também e mesmo aqui a mentalidade do do IMF mudou drasticamente e o ministro da economia está buscando nesse contexto permitir que mesmo com um débito bastante grande que foi incorporado ali na Argentina durante o governo do Macri e nós estamos falando de novo sobre neoliberalismo e uma grande quantidade de dívidas um nível mais alto de inflação que basicamente está fracassando da economia o Gusma nesse sentido buscou o FMI para permitir que a Argentina crescesse e no primeiro ano após a pandemia ele cresceu mais de 10% e diminuiu a razão do PIB então na verdade teve alguma reorganização da infraestrutura mas isso enfatizou a redução de débito e enfatizou a estratégia de crescimento crescente e a redução da pobreza então o ponto que eu quero mencionar aqui é que altas taxas de juros e austeridade são políticas que exercebam o problema fiscal e taxas baixas de juros e baixas estratégias de investimento podem na verdade aumentar a resiliência fiscal eu quero agora só passar um minutinho falando sobre a estrutura institucional dos bancos centrais independentes porque eu acho que parte do problema no Brasil é que vocês herdaram um sistema com um banco central excessivamente independente e eu eu acho que um senso de responsabilidade democrática como nós temos nos Estados Unidos por exemplo é que nós temos um banco central independente mas mesmo num mundo de bancos centrais independentes a gente tem uma noção de responsabilidade forte só para dar um exemplo disso Paul Volcker que foi um dos maiores administradores do banco central ele disse que ele dizia que os congressistas criam e podem descriar isso e ele estava muito ciente de que ele tinha uma responsabilidade com a sociedade os nossos congressistas e o chefe da reserva federal teve que repetir várias vezes no congresso que ele tinha que justificar as suas políticas econômicas e explicar onde eles estavam e porque eram consistentes com a legislação então não é estar acima da lei e a legislação eu acho tem uma mudança de estrutura sobre como a gente pensa sobre o mandato correto dos bancos centrais e de novo no neoliberalismo havia uma visão de que os bancos centrais deviam focar só na inflação e como eu falei o banco central de vocês mesmo que fosse assim ele estava indo muito além disso e ele precisa justificar o que faz em termos de inflação também mas o banco central americano tem uma obrigação com inflação crescimento emprego e estabilidade financeira e nem sempre houve um equilíbrio correto entre eles mas pelo menos há um mandato mais longo que pode responsabilizar o presidente do banco central e a discussão agora é sobre eles fazerem ou não um bom trabalho na regulação e supervisão muitos bancos centrais percebem que mesmo sendo independentes mesmo sendo independentes eles ainda precisam ser mais representativos então por exemplo na Suécia eles devem ser um membro que represente os trabalhadores precisos porque os bancos centrais afetam os empregos e os trabalhadores tem que ter voz em muitos países inclusive alguns dos países aqui da América Latina tem uma estipulação de que as pessoas do setor financeiro não podem estar no banco central no conselho do banco central porque há um conflito de interesses há o que a gente chama de um problema cognitivo porque eles olham para o banco central como setor financeiro e o banco central tem que olhar para os problemas e entender o que é bom para toda a sociedade então o que eu sugiro é pensar porque nós aprendemos muito sobre instituições que trabalham bem e uma das últimas é entender que um banco central independente sem representação e com um mandato só para a inflação não é o melhor arranjo institucional para um banco central refletindo o bem-estar do país como um todo nesses meus últimos minutos eu gostaria só de tocar em alguns pontos que eu não vou conseguir detalhar o primeiro deles é uma questão que já foi trazida que é a reforma tributária o seu governo já demonstrou que tem a capacidade administrativa mesmo de cobrar os impostos olhando de fora parece que a necessidade de simplificação foi enfatizada um elemento de mais progressista nisso mesmo e uma estrutura tributária que não apenas representa os valores da sociedade mas que ajuda a formatar a economia mesmo então impostos imposto verde por exemplo que ajuda a levar a economia para longe dos combustíveis fósseis impostos ambientais que ajudam a promover um ambiente melhor impostos de transações financeiras que desencorajam a volatilidade todos os impostos que podem ajudar a promover o crescimento um outro exemplo é taxar corporações que investem na economia a taxas mais baixas do que corporações que não investem então encorajar o investimento é o que eu quero dizer e as empresas que investem podem ter uma taxa menor do que as empresas que não engajam em especulação ou em investimento não produtivo eles têm taxas mais altas então o ponto aqui é que a tributação pode e deve ser um instrumento para formatar a economia inclusive tratando de problemas grandes como a transição verde e a desigualdade e o Brasil deve fazer um uso maior mais amplo desse instrumento e o último tópico dado esse espaço fiscal é importante ter uma estratégia de longo prazo e esse novo pensamento significa novas políticas e revisar o papel das instituições as políticas que eu quero dizer são as industriais que voltaram à moda como eu mencionei e essas instituições que estão crescendo em relevância incluem os bancos de desenvolvimento vocês têm a sorte aqui no Brasil de que vocês têm um banco de desenvolvimento eficaz houve uma tentativa de esmagar vocês vocês sobreviveram a essa tentativa mas agora é o momento realmente de repensar e ter objetivos mais amplos eu devo mencionar aqui que no mundo todo a ideia de bancos de desenvolvimento ganhou um impulso especialmente agora durante a transição verde eu trabalhei com um BNDES é a Premier Milles na Etiópia para ajudar os BRICS a criarem o que hoje é chamado de o novo banco de desenvolvimento é o banco BRICS Brasil Rússia Indie China e África do Sul que agora é uma instituição próspera que investe dezenas de bilhões de dólares e promove a transição verde no mundo em desenvolvimento e em mercados emergentes até o estado de Nova York criou um banco de desenvolvimento verde então o fato é que há uma compreensão do porquê que bancos comerciais são incapazes ou não precisam de investimentos de longo prazo sim eu posso ter essa discussão de porquê que o mercado não o faz de forma eficaz mas eu não tenho tempo para entrar nisso eu só quero destacar que existe essa nova compreensão sobre a importância dos bancos de desenvolvimento no contexto das políticas industriais houveram erros e os críticos falam sobre as falhas das políticas industriais no contexto dos bancos de desenvolvimento e a minha resposta a isso é que todas as instituições são falíveis não existe uma instituição humana que seja infalível e a resposta a isso a única resposta possível é o aprendizado para tentarmos criar desde do iluminismo a gente está experimentando novas formas de nos organizar de implementarmos instituições mais eficientes quando a reserva federal dos Estados Unidos falhou tão miseravelmente em 2008 nas ações que levavam até levaram a crise financeira de 2008 a resposta não foi vamos eliminar os bancos de desenvolvimento vamos eliminar a reserva federal não a resposta foi vamos reformar não fizemos isso perfeitamente como agora vimos mas o ponto aqui foi vamos ver o que deu errado e vamos consertar e acho que essa deve ser a mesma atitude quanto aos bancos de desenvolvimento e as políticas industriais houve erros houve erros de bancos privados em todas as instituições humanas e sociedades criativas perceberam que temos que aprender com os nossos erros e para voltar para as questões que eu comecei falando sobre precisamos de ação coletiva para solucionar problemas societários precisamos de instituições para organizar essas ações coletivas e precisamos aprender tanto com os sucessos quanto os fracassos uma dessas lições é que taxas de juros altas são uma política ruim e outra coisa que temos que aprender é que políticas industriais que podem incluir não só indústria mas setor de serviços a economia verde a reestruturação da economia e os bancos de desenvolvimento podem ser uma parte importante da estratégia de desenvolvimento sustentável professor Stiglitz muito obrigado as pessoas aqui não acreditariam que houve essa concordância tão profunda não combinamos nada é isso que eu quero dizer a gente só teve um jantar ontem tivemos uma conversa bem por alto bem vou agora passar a palavra para o professor James Galbraith como como foi mencionado ele fez de tudo para estar aqui hoje pegou um voo de quatro horas depois voltou para lá por quatro horas e finalmente acabou não conseguindo chegar e concordou fazer a sua palestra em vídeo então professor Galbraith então muito obrigado estou muito feliz de poder me conectar com vocês apesar dos planos acabaram não dando certo gostaria de saudar os meus colegas no novo governo pudemos conversar hoje de manhã e são todos amigos do Brasil e todas as pessoas de boa fé no mundo desejam o seu sucesso eu tive o prazer de ir a Brasília no antigo mandato do seu presidente e ouvi-lo falar e ouvi-lo em Berlim também foi recebido de uma forma bastante entusiástica e com certeza esse mandato será tão bem sucedido quanto os seus outros mandatos eu gostaria de só começar com uma palavra de apoio às palavras do professor Stiglitz sobre a relação entre o governo e o Banco Central é uma questão de considerável interesse para mim especificamente porque eu fui um membro do Congresso que foi responsável em 1975 fui responsabilizado de convencer a Reserva Federal de que o Congresso tinha responsabilidade que o seu papel como da Reserva como independente não dava independência que ela achava que ela tinha e projetamos algumas audiências para podermos formatar o papel da Reserva Federal e criamos algumas leis que criamos criou o mandato flexível do Banco Central e de outros bancos centrais isso é um ponto muito importante aqui que não há nenhum motivo pelo qual bancos centrais devem ser considerados instituições separadas do governo devem ser parte de uma estratégia comum dito isso eu não sou um especialista na política brasileira é contra meus princípios oferecer assessoria a qualquer país ou até meus próprios alunos com base nos primeiros princípios e modelos textuais eu vou fornecer um contexto internacional e uma perspectiva histórica para alimentar a discussão de vocês mas eu posso dizer que eu tenho algum entendimento geral da situação básica do Brasil atualmente e vou fornecer um resumo breve da minha perspectiva eu descreveria isso como uma experiência de baixo crescimento alto desemprego uma queda do investimento público menos de 3% do PIB o que deve significar uma queda na qualidade da infraestrutura que afeta tanto a atratividade de negócios e a qualidade de vida a dívida líquida está abaixo de 40% do PIB 10% em reservas a inflação está abaixo de 6% e as pontes disso são do preço do petróleo e questões da cadeia de abastecimento que é muito parecida com a situação dos Estados Unidos uma variável de política aqui é que essa taxa altíssima de juros foi mencionada pelo Joe 13% um pouco mais que 13% são a taxa mais alta de qualquer economia substancial do mundo taxas como essas tem um efeito profundo na distribuição de renda do país que aumenta a riqueza daqueles que já a têm aumentam a desigualdade de uma sociedade que já é desigual também aumentam a dívida que o governo tem que pagar uma taxa significativa do PIB também trabalham para reprimir o investimento em negócios o crescimento e o emprego e adicionam um preço também porque juros são custos para negócios que é algo que será repassado para o consumidor então o que o Brasil precisa é razoavelmente claro uma política direcionada ao crescimento a mais geração de emprego a um equilíbrio societário maior um programa de desenvolvimento social e econômico que inclua investimento em infraestrutura pública no médio prazo e para isso uma taxa de juros mais baixa é indispensável ela deve ser também embasada por um investimento tributário e outras políticas desse tipo deve ser parte de uma estratégia econômica coordenada no médio e longo prazo então dito isso espero que tenha conseguido fornecer o que poderia escrever como algo que poderia ser útil e agora eu vou passar para a perspectiva internacional onde no mundo nós encontraríamos modelos apropriados de estratégias de longo prazo bem sucedidas de desenvolvimento econômico numa escala que seja relevante para o Brasil nós não acreditamos mais em modelos de estágios de desenvolvimento como processo automático o New Deal americano a reconstrução pós-guerra da Europa e até as políticas pós-guerra dos Estados Unidos que Joseph mencionou são citados como modelos possíveis mas francamente são de muito tempo atrás e de muito antes da era do neoliberalismo e por outro lado o Brasil também não é uma terra obscura negada pela industrialização muito contrário disso o que descrevemos como essa economia de desenvolvimento neoliberalista também é bastante limitada o Joe falou sobre as iniciativas que estão sendo implementadas nos Estados Unidos hoje e sim são sinais importantes que a natureza desse pensamento dos Estados Unidos está mudando mas é um pouco cedo para dizer qual será o efeito dessas políticas se elas obterão resultados significativos a execução é bem diferente da teoria então vou fazer algo um pouco diferente que eu vou me ater a um caso com o qual eu tenho bastante familiaridade que é o caso da China onde eu trabalhei como assessor técnico para reforma macroeconômica para comissão de planejamento a partir do programa de desenvolvimento econômico de 63 da ONU ONU a China não é o Brasil o Brasil não é a China mas mesmo assim há alguns paralelos possíveis a posição inicial da China objetivamente era mais fraca do que a do Brasil suas bases alimentícias eram mais fracas a população era seis vezes maior e a indústria no início do período da reforma era bastante soviética em natureza e certamente era orientada para o imperativo do mundo então a gente pode se fazer a pergunta como foi que a China se converteu bom ela investiu e fez uma conexão com a economia mundial até a maior vantagem da economia industrial do mundo não foi nem mágica nem ideologia seja socialista economia comunista ninguém consegue fazer isso há uma explicação bastante útil que pode explicar qualquer circunstância do que pode acontecer então a gente precisa analisar o material com consideração práticas que nós temos aí há mais de 40 anos para ver essa mudança e isso explica bom pelo menos em primeiro lugar a gente tem uma base bastante eficaz foi investimento em saúde pública e educação pública um plano persistente em investimento público e uma grande melhora da infraestrutura e tudo que aconteceu recentemente não só em termos de uma organização espetacular mas também a maneira como o sistema se comunica por todo aquele território tão grande a China é bastante muito intensa nessa entrada no século 21 a receita pública ela cresceu muito e esse é um ponto a propósito que me impressiona muito e um artigo que eu li no seminário organizado pelo professor Dicklands menciona isso alguns anos atrás e o fato é que em nível de província e de município a gente vê que tem muitas valorizações da terra e isso traz relevância para governos que investiram nas melhorias de infraestrutura e depois investiram também no valor da terra e na receita então na verdade isso é um combustível para esse processo de urbanização de alta qualidade com desenvolvimento como a gente consegue ver por lá na China e também uma política ampla de estabilização de preços para utilitários e a gente tem melhoria na produtividade na indústria da China com preços baixos para a indústria de consumo e na verdade a gente sabe que eles produzem muito e isso trouxe melhoria para a economia e trouxe condições imperativas para joint ventures e para investimentos estrangeiros e para uma variedade de formas de negócios e tudo isso fez uma coisa bastante interessante que foi resolver o problema do consumidor e da economia e então a gente converte uma austeridade social em consumo de uma forma interessante para a população na China e isso envolve a abertura aos padrões mundiais e as novas tecnologias envolve uma atitude pragmática e ajustes a políticas e o que está acontecendo no mundo e o mais crucial é envolver uma autonomia nacional no setor financeiro eu vou voltar depois mas deixa eu perguntar para vocês com essas ideias vocês veem isso no Brasil não elas não estão aí nós podemos pensar no que é chamado o novo desenvolvimento que tem uma estrutura bastante forte e enfatiza dois fatores principais já mencionados a abertura aos negócios e a independência financeira e a autonomia e a pressão nessas ideias vem da China não sei talvez mas na China a gente também vê algumas ideias e eu sei que vem de outros lugares e eu sei disso porque quando eu trabalhei lá como consultor eu lidei com uma delegação chinesa e eu vi inclusive essa delegação indo para o Brasil para São Paulo em 96 e havia um consultor na China que não sabia exatamente como funcionava a economia mas foi bastante possível eles aprenderem com o Brasil então nós podemos dizer hoje que tem alguns elementos da política chinesa que são baseados no Brasil são trazidas do Brasil então agora deixa eu passar para o problema financeiro especificamente é possível que o Brasil possa avançar com construção com um programa que seja roteado para novas políticas fiscais e monetárias ou seja com baixas taxas de juros investimentos públicos e crescimento econômico e uma estrutura progressiva que seja elástica em seus resultados a gente pode dizer que isso parece bem justificado e isso faz uma justificativa para a mudança de direção financeiro e isso faz financeiro E aí Bom, eu vou... Enquanto a gente tenta restabelecer a conexão com o professor Galbraith, eu vou aproveitar aqui o... Eu não sei o que aconteceu, mas acho que eu estou de volta. Ok, eu estava falando sobre uma necessidade de mudança de direção. E o argumento mais forte para isso é o simples fato de a gente pensar em alternativas para as políticas e as atuais falharam. É um antidesenvolvimento que traz uma estagnação. Então, a gente precisa mudar, mas vamos dizer que essa mudança precisa entender que... E eu estou indo mais profundamente nesse assunto, mas a gente precisa entender que fora essa mudança não vai haver alternativa. Recentemente, o que a gente tem visto é uma situação que não é uma opção. Dito isso, eu estava querendo falar disso para trazer outras coisas aqui para a discussão. E nesse mundo, as coisas são não necessariamente iguais. E nesse momento, tudo muda muito rapidamente, não necessariamente para melhor. E nos Estados Unidos, a curva de crescimento está invertida e a gente está trabalhando com fases de abertura após a crise bancária que está se espalhando e que, na verdade, se espalhou pelo menos até a Europa, que também já está sofrendo com estresse de alto custo de energia, principalmente devido à guerra. Então, agora a gente está olhando, talvez, ao início de outra crise mundial agravada ou precipitada por causa da mudança nas políticas monetárias ao longo dos últimos anos nos Estados Unidos, mas que lida e resulta essencialmente nessas fraquezas subjacentes que a gente tem ao longo do curso de ação. O Brasil, até o momento, está mais ou menos não afetado por esses problemas. Uma ida geral à segurança, parceria por algumas mudanças e alguns pontos em relação aos bancos federais. E, na verdade, a gente está vendo que isso já está começando a acontecer. Mas o que acontece é que, no Brasil, talvez haja alguma coisa que não é muito bem entendida, mas é um dos lugares mais seguros para ficar. E não há muito de onde escapar. O Brasil é uma exceção no mundo, que tem grandes reservas, não tem dívida externa, tem um banco central e que está lidando com as suas reservas. E a crise financeira é uma coisa que não é extremamente segura para ninguém, mas mesmo diminuindo as taxas de juros, que é uma coisa que deve ser feita, isso vai deixar o país numa situação muito melhor do que a maior parte dos países da Europa que não têm segurança monetária. E que, na verdade, nós estamos vendo ainda os noticiários que estão tendo problemas com estabilização e que estão tendo problemas com o setor bancário. Então, com a estrutura financeira que vocês têm e com a provisão de equidades do Banco Central, isso vai proteger vocês, tem protegido bastante bem das crises financeiras, como, por exemplo, a de 2008. Então, a gente pode dizer, ok, o ponto de partida para uma mudança na política é pensar que, mesmo que as coisas fiquem piores ao longo dos tempos, vocês estão numa posição de maior força em relação aos outros países. Então, a conclusão que eu posso chegar é que nós temos uma política que vai trazer mudanças, mas, mesmo com as mudanças que houve no passado recente, vocês ainda estão aí. Mas nós precisamos pensar em desenvolvimento social e econômico, e isso, de certo modo, está bloqueado, mas a gente tem que pensar neles porque a mudança climática também passa por isso, e as taxas de juros parecem ser importantes nesse sentido também. Então, deixa eu finalizar contando uma historinha, mais uma vez, uma história sobre a China. E essa é uma história que, bom, quer dizer, vocês podem julgar por vocês mesmos, mas é uma história que envolve um amigo nosso, e eu acredito que vocês vão gostar da história. Em 1995, eu fiz uma conferência lá em Pequim, foi uma conferência bastante grande sobre políticas econômicas internacionais com as principais agências e seus representantes, inclusive o Banco Central, o Ministro das Finanças, etc. E as discussões estavam seguindo uma certa direção que era necessária, e eu precisei de assistência, e eu chamei um professor de uma universidade de lá, e ele é um grande macroeconomista, e eu conversei com ele, e eu ofereci, inclusive, pagar a passagem para ele lá, e ele aceitou. Ele ficou muito feliz em aceitar o meu convite, e eu disse para ele, olha, mas tem um problema, e ele perguntou qual é o problema. E eu disse, você precisa parar com essa ideia de liberalização, tá? E a gente foi para a China, ele fez exercício com todas as lógicas dele, e ele foi bastante persuasivo, ele falou bastante bem, e ele falava, eu não posso falar sobre causa e efeito nesse sentido, mas a China retém capital, e retém isso até hoje. A China, então, escapou da crise asiática de 97, que logo depois chegou ao fim, e o resto, bom, como nós já sabemos, o resto é história, e nós estamos aqui para ver o que aconteceu. Então, isso é algo que precisamos ter em mente, que no mundo, algumas vezes, em algumas circunstâncias, a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, eu volto com a palavra a vocês, e eu peço desculpa por não estar aí presencialmente. E estou aqui aberto para discussão. Muito obrigado, professor Galbler. Eu preciso parabenizar vocês dois pela disciplina de manter a hora. Ok, eu falo português mais uma vez. Nós poderíamos recuperar parte do delay. Uma longa conversa, um debate aqui, não longo, mas pelo menos alguma conversa, como pretendíamos. Eu vou, então, apenas fazer um pequeno resumo do que eu acho que foram das palestras aqui dos nossos dois ilustres professores. Primeiro, claramente, taxas de juros excessivamente altas são injustificáveis. São injustificáveis, tanto do ponto de vista de, por se houver déficit público, como uma dívida alta. E são também injustificáveis para combater uma inflação que não há uma inflação de demanda. Mais do que injustificáveis, são também contra, podem ser contraproducentes. Tem efeitos perversos, contrários do que se pretende. Podem agravar a inflação, agravam o déficit público e pioram a relação dívida-PIB e inviabilizam e inviabilizam o crescimento econômico. Tem, adicionalmente, efeitos redistributivos perversos. Então, estamos pleno acordo que a questão de taxas de juros excessivamente altas é uma política, sem sombra de dúvidas, profundamente equivocada. Segundo, o Banco Central pode ter autonomia operacional para executar as metas definidas democraticamente. Um Banco Central não pode ser um quarto poder que não tenha que prestar contas da responsabilidade aos poderes democraticamente constituídos do país. Terceiro, a ideia de uma política industrial, no nome de uma referência de investimentos e direção para o país, é fundamental em todos os momentos, mas, especialmente, momentos como hoje em que é preciso fazer uma reorganização de toda a matriz energética e descarbonização da economia. Isso vale também, como lembrou no início da sua palestra, o professor Stiglitz, o crescimento econômico não necessariamente é trickle-down, chega a todo mundo. Há muito, grande parte da população que ficam, deixam abandonadas, não são beneficiadas por um crescimento econômico, se não houver medidas objetivas dirigidas para incluir aqueles que ficam de fora do crescimento econômico. E, por último, como lembrou agora o professor James Galbraith, o Brasil está numa situação relativamente privilegiada no mundo, tem uma situação muito favorável. Nós, é que, com uma política equivocada, uma política, principalmente uma política monetária, uma política de juros profundamente equivocada nas últimas décadas, e uma adoção impensada a um neoliberalismo, que, com essa visão de que o Estado deve ser suprimido, amordaçado e impedido de ter políticas, nos levou a uma estagnação, uma estagnação nesses últimos anos, que nós devíamos, temos tudo para sair. Bom, com isso, eu concluo esse pequeno resumo, pergunto aos nossos professores se eles querem fazer, do you want to have a few words, final words, because we have five minutes to conclude our session. Bom, eu acho que você deu um bom resumo, e, obviamente, há um desafio bastante crítico, Mas, pensar em economia, na verdade, é bastante simples. É quase óbvio. A gente não precisa de nenhum PHD para entender isso. A gente sabe que, quanto maior a taxa de juros for, melhor vai ser para os credores, mas isso vai prejudicar a população e vai afetar as políticas monetárias. O que é necessário para o Brasil é mais investimentos, inclusive mais investimentos públicos. Então, a gente precisa de ambos os tipos de crescimento, tanto o público quanto o privado. Como o Jamie falou, a gente tem que entender que a gente é parte de uma resolução mais abrangente. E o que é muito importante nesse momento é que os investimentos são uma parte importante disso. E a razão é que a gente precisa de créditos para quem pensa no desenvolvimento sustentável, para que a gente possa tentar criar melhores políticas de investimento e pensar mais em tecnologia e pensar no terceiro setor e toda a produção. Então, E o governo também tem que fazer parte disso. Inclusive, a sociedade civil também tem que ser parte disso. E a gente precisa criar programas mais abrangentes nesse sentido. Muito obrigada, professor Galbraith. Você quer dizer mais algumas palavras? Então, professor, o senhor gostaria de usar o tempo que ainda resta para dizer mais alguma coisa? Bem... Peço desculpa, mas o áudio não está chegando na cabine e nós não estamos conseguindo fazer a tradução. Esse é um momento de transição e eu acho que no mundo da economia está sendo assim. E se a gente pensar cuidadosamente sobre como a situação globalmente vai evoluir nos próximos anos, eu acho que isso está muito no interesse de todos os países, especialmente no Brasil, que tem essa capacidade de fazer planejamento e de pensar e de agir estrategicamente. Nós estamos numa situação... Espera aí, deixa eu falar de uma outra maneira. Em 71, houve uma grande transição quando as instituições foram basicamente desmanteladas e a gente teve problema no valor do ouro, do dólar. E em 81, houve uma transição que foi uma demanda das ações da Reserva Federal e do que acontecia nos Estados Unidos e houve uma revolução, mas especialmente houve uma provocação ali e efetivamente isso restaurou como tudo funcionava no mundo internamente. Então, agora, analisando essa mudança para um sistema que é muito mais controverso, muito mais usando uma parte substancial do mundo e do débito de sistemas anteriores e daquele que a China, em particular, tem um papel no equilíbrio do mundo entre dois sistemas. E vamos ver como as coisas vão se desenvolver. Não está muito claro ainda. O poder do sistema de dólar ainda está bastante forte, mas para aqueles países que estão pensando estrategicamente, isso é mais ou menos o que deve ser considerado em termos de por quanto tempo esse sistema dos últimos 40 anos ainda vai funcionar e com tudo que está embutido e qual vai ser o sistema dominante. Eu acho que tudo já foi bastante analisado e há modelos de desenvolvimento que já estão aí. Deixa eu colocar isso em termos teóricos para descrever brevemente. São modelos nos quais os players dominantes, que são grandes corporações industriais, que trabalham há muito tempo em colaboração com governos. A nossa experiência histórica tem a Alemanha, tem a experiência do Japão, da Coreia. Podem ser descritos como influenciados também pela política da China. Isso é uma alternativa, um caminho do meio, digamos assim, entre o mercado livre, o capitalismo e o socialismo antigo, que de fato demonstrou uma capacidade significativa de sobrevivência e sucesso. Então, falando como um Galbraithian, eu recomendaria um país especialmente como o Brasil, que tenha capacidade de implementar esse tipo de processo e fazer essas reflexões, de considerar caminhos imediatos de políticas, mas também estruturas para já implementar. Obrigado. Peço a todos uma salva de palmas para os nossos ilustríssimos palestrantes. Muito obrigado a todos pela presença. Agradecendo a presença de nossos convidados internacionais, passaremos diretamente ao segundo painel desta manhã, intitulado Os Desafios Brasileiros. Para este segundo painel, convido ao palco o doutor Nelson Barbosa. Obrigada a todos. Abertura. Amém. 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 Tanto início, então, ao segundo painel desta manhã, convido ao palco o doutor Nelson Barbosa, que é PhD em Economia pela New School for Social Research de New York, Estados Unidos, e foi ministro da Fazenda e ministro do Planejamento do Brasil durante o governo Dilma Rousseff. Antes disso, o senhor Barbosa exerceu diversos cargos na administração federal, incluindo secretário de acompanhamento econômico, secretário de política econômica e secretário executivo do Ministério da Fazenda. Foi também presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil e membro do Conselho de Administração da Vale. Suas experiências no governo incluem passagens pelo Banco Central do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Atualmente, Nelson Barbosa é professor titular da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, professor adjunto da Universidade de Brasília, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia e colunista do jornal Folha de São Paulo e exerce o cargo de diretor do BNDES. Convido ao palco também o doutor Guilherme Melo, que possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, graduação em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestrado no programa de pós-graduação em Economia Política da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Compinas, professor do Instituto de Economia da Unicamp e coordenador do programa de pós-graduação em Desenvolvimento Econômico da Unicamp, ao atual secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. E também neste painel participa de forma virtual o doutor José Roberto Afonso, que possui pós-doutorado em Administração Pública pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, é doutor em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Estadual de Campinas, foi superintendente do BNDES e assessor técnico especial do Senado Federal da Câmara dos Deputados e da Assembleia Nacional Constituinte, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, atualmente é professor do programa de curso de doutorado de Direito do Instituto Brasileiro de Direito Público, investigador do Centro de Administração Pública da Universidade de Lisboa, sócio controlador de empresas de consultoria no Brasil e em Portugal e atua como consultor independente para organismos multilaterais. Para moderar este painel, convido a professora doutora Hélida Graziani, que possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, graduação em Administração Pública pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, doutorado em Direito pela UFMG e pós-doutorado em Administração pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Foi professora de Direito Administrativo e Direito Financeiro da Faculdade de Direito da UFMG, do Centro Universitário de Sete Lagoas e da Escola Superior Dom Helder Câmara, bem como integrou, como servidor ocupante de cargo efetivo, a carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental do Estado de Minas Gerais, no período de 2002 a 2012. Atualmente é professora do curso de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas e procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, titular da 2ª Procuradoria de Contas. Passo a palavra, neste momento, então, à moderadora deste painel, doutora Hélida Graziani. Bom, boa tarde a todas e todos. É um prazer imenso participar deste debate, na mesa que agora se inicia a reflexão sobre os desafios brasileiros, nesse sentido, exatamente porque o tempo já adentra o horário do almoço e não quero ter o constrangimento de ter o contingencial tempo dos meus colegas de mesa, queria suscitar o debate dos desafios brasileiros à luz, inclusive, da reflexão do que houve no debate anterior, em que perspectiva, e a própria fala da Esther, na apresentação dela, nós estamos agora no momento de debater o médio prazo, o plano plurianual, projetar o futuro, projetar o que cabe a este país, inclusive do ponto de vista estritamente normativo. A revisão das regras fiscais brasileiras está na agenda. É o nosso desafio conceber o orçamento, mas atrelado, densificado, cumprindo o horizonte de médio prazo. O planejamento é que atribui sentido finalístico, racionalidade técnica e legitimidade política ao orçamento. E o plano plurianual será apresentado em agosto. Mais importante até do que apenas uma regra, um arcabouço que venha a revogar o teto dado pela emenda 95, é o plano plurianual que deveríamos estar a debater. Esse ponto de partida me parece crucial. Mas, a seguir, também é preciso falar, porque aqui se trata de um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, do federalismo. Eu tenho a circunstância de estar há mais de uma década na condição de membro do Ministério Público de Contas e vejo as prestações de contas dos municípios paulistas. Vejo os dados de execução orçamentária do Estado de São Paulo, e, obviamente, em diálogo com o governo federal. A questão que lhes trago é que vivemos uma guerra fiscal que não é só de receitas, mas de despesa. É impossível implementarmos a agenda, como a Esther há pouco falava, de inovação de serviços públicos, sem um federalismo, de fato, cooperativo. Planejar e executar numa federação complexa como a brasileira pressupõe restabelecimento da dimensão cooperativa do nosso federalismo. É essa a perspectiva de um federalismo esgarçado, que, a partir, inclusive, do debate do ICMS no ano passado, recentemente o Ministério da Fazenda teve que compensar as perdas que implicam também redução de financiamento de saúde e educação. Os nossos desafios, repito, passam pelo fortalecimento do PPA, pelo resgate do federalismo, onde se executam o grande número das políticas públicas, as nossas principais políticas públicas, e, por fim, repensar o controle. A introdução que tinha a fazer é curta, mas eu quero, inclusive, retomar um fato que pouco debatemos. Há um estoque considerável de precatórios. A noção de risco fiscal que o Brasil tem debatido desconhece esse acúmulo de passivos judicializados, porque postergamos o cumprimento dos direitos fundamentais. Tudo se judicializa porque nós não cumprimos o planejamento. Não há essa expectativa de ordenação justa de legitimidades. Há uma explosão de demandas judiciais, inclusive, porque nós não implementamos conforme o planejamento. aquilo que foi pactuado em sociedade. A emenda 114, que postergou a quitação de precatórios, junto com a emenda 113, previa a necessidade de avaliarmos riscos fiscais à luz desse estoque de demandas judiciais. Inclusive porque haverá, novamente, um volume acrescido de passivos judicializados do que não pagamos tempestivamente. Ao deixarmos de pagar regularmente os precatórios, eles voltarão daqui a pouco. E por que frustramos o cumprimento planejado, cotidiano, no conceito que a LRF já nos dava, que responsabilidade fiscal é ação planejada e transparente? Porque não cumprimos o planejamento cotidiano das políticas públicas, elas depois redundam no excesso de demandas judicializadas que não estabilizam a vida em sociedade. Vivemos um conflito distributivo também na seara dos órgãos de controle. E é exatamente isso que as regras fiscais têm que projetar. Como estabilizar as expectativas dos agentes econômicos, fomentar o investimento, mas também, sobretudo, nos dar o horizonte de ordenar, de forma legítima, as prioridades. Dar a perspectiva de sanearmos, por exemplo, o déficit de vagas em creche. De não deixarmos, novamente, haver uma perspectiva de ficarmos mais de seis anos sem correção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, de conseguirmos, de fato, enfrentar os gargalos do Sistema Único de Saúde, cuja tabela do SUS, infelizmente, está defasada há mais de 20 anos, e por isso não se resolve o piso da enfermagem. Não se consegue dar uma garantia, uma segurança jurídica, inclusive para as Santas Casas de Misericórdia, de que haverá custeio suficiente. Os desafios brasileiros, repito, passam pelo fortalecimento do planejamento, pela execução pactuada na federação e por um controle que extraia uma interpretação pedagógica de por que acumulamos tantas demandas judiciais. Por que os tribunais de contas deixaram, inclusive, as contas públicas chegarem a esse estágio de esfacelamento? Assim que olharmos para trás, aprendemos com os erros, assim de se pensar os próximos quatro anos, sobretudo no próximo PPA, mas, inclusive, é preciso fazer o debate das regras fiscais, que serão apresentadas em breve, por esse prisma ampliado de uma visão sistêmica das finanças públicas. Nesse sentido, já passando a palavra para o Nelson Barbosa apresentar a sua linha de reflexão, na sequência, o Guilherme, e, mais adiante, querido José Roberto Afonso, que fala conosco a partir de Lisboa. Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui com o desafio de falar na hora do almoço, tentar ser bem objetivo. E, ao mesmo tempo, tentar atender o desafio de falar sobre a política fiscal e desenvolvimento no Brasil, no momento em que ainda estamos definindo qual vai ser a política fiscal para ser apresentada ao Congresso Nacional. Muitas ideias, boas ideias já foram apresentadas nessa manhã. Eu gostei de ilustrar isso com alguns números, para que nós tenhamos um quadro do desafio que nós temos pela frente. Então, eu gosto sempre de começar com a foto. O que o mercado espera? Essa é uma foto, na verdade, de sexta-feira passada, já piorou um pouquinho, por conta dos eventos recentes nos Estados Unidos e na Europa. é o que a média das expectativas de mercado. O mercado espera uma recuperação gradual do PIB, crescendo 0,89, acelerando para quase 2% em 26. Uma queda gradual da inflação, de cerca de 6% para 3,8. Selic caindo esse ano, de 13,75 para 12,75, e continuando a cair gradualmente. Câmbio relativamente estável, déficit contra corrente pequeno, resultado primário, um déficit esse ano e melhorando, mas ainda com déficit, e uma dívida bruta ligeiramente crescente. Isso, obviamente, tem muita incerteza, sempre muda muito, mas é importante para a gente saber quais são as expectativas que nós temos. Focando no crescimento, eu coloquei o resultado do passado e as duas colunas ali, o que o mercado espera para os próximos quatro anos e o que, recentemente, o Ministério da Fazenda, o Guilherme, com a equipe dele, lançaram um cenário macroeconômico e fiscal, que eu acho que todo mundo deveria olhar, simulando um cenário alternativo, que tem um crescimento maior esse ano, de 1,6, e acelera mais, para cerca de 2,5 até o final desse mandato. Com base no cenário de mercado, a economia brasileira cresceria 1,5, de 23 a 26. Com base no cenário mais recente do Ministério da Fazenda, 2,3. É uma melhora, mas, ainda assim, precisam melhorar mais. Para o Brasil consiga fazer uma convergência de renda per capita com os países mais desenvolvidos, é preciso construir condições para a economia possa crescer mais rapidamente. Agora, isso não se faz do dia para a noite, isso vai levar um tempo. E as principais ações do governo Lula, três, para construir esse crescimento, têm se concentrado em três iniciativas. O reequilíbrio orçamentário e uma nova regra fiscal, inicialmente com déficit esse ano e com aumento de dívida esse ano, que é necessário para impulsionar o crescimento, para amortecer o impacto da desaceleração, e uma recuperação gradual do equilíbrio orçamentário nos próximos anos, melhorando, aperfeiçoando, racionalizando as nossas regras fiscais. Uma política de reforma tributária para melhorar a nossa competitividade, que é um desafio grande, reforma tributária é tentada desde os anos 90, uma hora vai, nem reforma da Previdência, que nem outras reformas, é um desafio político bem grande. E um novo programa de investimento e desenvolvimento, que está sendo construído pelo Palácio Planalto, em consulta com todos os ministérios, para aumentar não só o investimento público, mas também o investimento privado, para atrair recursos para o Brasil. Vamos falar um pouco sobre essas três coisas. Começando pelo curto prazo, não vou correr o risco de entrar na área da estéreo do Guilherme, mas só para colocar, senhoras e senhores, um pouco o que é o quadro desse ano comparado com o ano passado. Ano passado, o governo teve uma receita primária de 23,3% do PIB. Faz transferência para estados e municípios de 4,6%, sobra uma receita primária líquida de 18,7%. A despesa primária, ano passado, foi 18,2%. Houve um pequeno superávit primário de 0,5% do PIB. Para esse ano, esses números são o que o Congresso aprovou. Não é o que o governo vai anunciar, até porque amanhã, né, Guilherme, você também tem a reunião. Normalmente, você tem uma junta de execução orçamentária que vai rever isso e dizer qual é a expectativa para esse ano. Então, isso é o que o Congresso aprovou. O Congresso aprovou um déficit de 231 bilhões esse ano. É um déficit elevado. O próprio ministro Haddad já colocou que espera reduzir esse déficit. O mercado espera que esse déficit caia para 1% do PIB, caia em 130 bilhões. Por quê? Porque a receita da LOA está claramente subestimada. Está se esperando uma receita de 20,9% do PIB, sendo que ano passado foi 23,3% do PIB. Grande parte dessa alta receita do ano passado foi renda de commodities. O petróleo valorizou, commodities valorizaram, esse ano nem tanto, mas ainda assim é uma receita subestimada. Então, só uma correção de receita já melhora esse resultado primário. E aí vem a grande discussão sobre o gasto. Foram autorizados pelo Congresso Nacional, a partir da PEC da transição, mais 169 bilhões, que permite que o gasto desse ano seja até 2 trilhões e 38 bilhões, 18,8% do PIB. Então, essa é a grande discussão. Provavelmente, alguns gastos vão ser menores. E isso leva que o mercado, acho, não que o governo, o ministro Haddad anunciou, mas o próprio mercado, nas expectativas, espera que o resultado seja de 100 bilhões de déficit, ou seja, que melhora ali uns 130 bilhões. Esse é o quadro inicial. E aí eu botei a sua expectativa de crescimento, tá, Guilherme? Botei 1,6, que o Ministério da Fazenda colocou, uma expectativa de IPCA e alguma projeção sobre como que o PIB nominal vai crescer a partir disso. Bom, passando para a reforma tributária. Reforma tributária é um dos nossos principais desafios. Reforma tributária também é política industrial. Porque um dos grandes problemas que nós temos no Brasil é o desincentivo tributário à agregação de valor no país. Nós temos uma estrutura tributária bem complexa. Isso não foi imposto pela FMI, não veio de fora. Isso foi nós que criamos para nós mesmos. E só nós podemos resolver. É, como eu falei, é um desafio que já vem de mais de 30 anos. Aprovou-se a Constituição de 88 e já começou a se discutir a reforma tributária. Há um certo consenso na parte da tributação indireta, que é onde o Ministério da Fazenda está liderando a iniciativa, que é simplificar. Os seis impostos aí virariam provavelmente três. O Imposto Federal, o CBS. O Imposto Estadual Municipal, o IBS. E uma racionalização dos nossos tributos seletivos, adotando os princípios que funcionam bem em países envolvidos, como tributar somente o valor adicionado. Todo tributo que for pago será devolvido. A tributação vai ser no ponto de venda, não na origem. É o modelo alemão, o modelo europeu, japonês também. Uma alíquota única por ente federativo. Cada município tem sua alíquota, cada estado tem sua alíquota, e a União estabelece uma alíquota federal para todo o país. Transição gradual para não criar problemas, dar tempo para as empresas se adaptarem, e compensação para quem perder receita. A expectativa é que o Congresso conclua os debates nesse primeiro semestre, e possa se voltar o que for consenso ao longo desse ano, começando a transição a partir de 2024. Isso é crucial para a competitividade. Isso é crucial para a reindustrialização. Sem mudar o desincentivo tributário que nós temos hoje para a indústria, para investimentos, será muito difícil, só com crédito, só com juro, estimular a economia. Regra fiscal. Hoje nós temos um sistema de três regras fiscais, criadas em momentos diferentes, e mantendo uma tradição brasileira, quando você cria uma regra nova, você não revoga a antiga, você só vai acumulando, uma em cima da outra. Chegou-se um momento em que não funciona. Nós temos uma regra de ouro que limita a emissão de dívidas somente para investimento, criada lá na Constituição de 88. Nós temos a LRF, que estabelece uma meta de resultado primário, a principal meta, tem outras. Funcionou por um tempo, depois começou a gerar uma política que nós chamamos de pró-cíclica, ela profunda a recessão e amplia a expansão, que é tudo que você não quer de uma política fiscal. E, mais recentemente, o teto de gastos, criado em 2016, que determinou o congelamento real do gasto. O gasto só pode crescer pela inflação por quase 20 anos. E já deu errado várias vezes. A Hélida já fez um artigo muito bom sobre isso. Desde que o teto de gastos foi criado, nós tivemos, em média, uma emenda constitucional por semestre para mudar o teto de gastos. Então, que isso sirva de lição. Constituição não é lugar para botar esse tipo de regra. Se você bota esse tipo de regra na Constituição, você banaliza a Constituição. O Ministério da Fazenda está trabalhando na regra alternativa, apresentou isso em Brasília recentemente, que a gente vai apresentar ao longo dos próximos dias. Seja qual for a regra, eu acho que um princípio importante é descriminalizar a política fiscal. Menos judicialização, mais negociação. Mais bom senso. E, para isso, a gente não precisa olhar para fora. Basta olhar para o que funciona no Brasil. Na política monetária, quando o Banco Central não cumpre a meta, o que acontece? Tem shutdown? Não. O juro vai para a lua, ele sobe de 10 para 40? Não. Não tem parada súbita. Tem explicação que inclui as medidas necessárias para trazer a inflação de volta para a meta num prazo que o Banco Central achar necessário. Acho que esse mesmo princípio, que funciona bem na nossa política monetária, deve ser aplicado também à política fiscal. Não precisamos reinventar a roda, aprender com o que a gente já fez corretamente na política monetária. Colocando números, tamanho do desafio. Eu botei aí a dívida bruta do governo geral. Tirei o Banco Central. Então, isso é a União Estado-Município. A evolução, teve aquele aumento de dívida ali durante a recessão, 14 e 15, depois veio o Covid, e ela começou a cair. A linha de cima é o conceito internacional do FMI. A linha laranja é o conceito que nós trabalhamos no Brasil, 72,6, que tira os títulos do Tesouro na carteira do Banco Central, que é um título que o Tesouro deve para ele mesmo. Então, o que a gente usa. E a linha de baixo é a dívida líquida, 56,4% do PIB. É uma dívida que subiu, mas não é uma dívida, digamos, recorde. No final dos anos 90, início dos anos 2000, pós a crise cambial de 2001, 2002, a nossa dívida estava nesse nível. E foi feito um processo de reequilíbrio fiscal, foi feito um processo de reequilíbrio também do balanço de pagamentos, e a dívida foi caindo, caindo, caindo. Então, esse é o ponto inicial. É uma dívida mais alta que outros países emergentes, é. Mas o Brasil é um país que tem um mercado também de capitais, mercado de dívida, muito mais desenvolvido que outros países emergentes. Brasileiros aplicam em títulos da dívida pública. A maior parte dessa dívida é detida domesticamente. E a moeda brasileira é uma das moedas mais negociadas no mundo, ou seja, é uma moeda de bastante liquidez. Por isso que o Brasil pode ter uma dívida mais alta, mas um dos objetivos é baixar isso gradualmente, como já foi feito, como o presidente Lula já fez uma vez, se propõe a fazer de novo, no ritmo que for adequado para o crescimento da economia. E não tem muito segredo nisso. Dinâmica de dívida é uma aritmética relativamente simples. Desde pelo menos os anos 40, pós Segunda Guerra Mundial, quando a dívida subiu muito, os economistas também se analisavam. O que a gente vai fazer com essa dívida que foi gerada na Segunda Guerra Mundial? Será que os tesouros vão quebrar? Joe Stigl já falou aqui, os americanos cresceram fora, para fora dessa dívida. Houve um ajuste com crescimento, com algum reequilíbrio fiscal, mas principalmente via juros moderado e crescimento da economia. Desde os anos 40, esse paper do Dommer é o principal, se sabe que a dinâmica da dívida depende basicamente de três coisas. Juro, crescimento e resultado primário. Resultado primário é importante, mas ele não é o único. A diferença entre juros e crescimento também é crucial, o que os economistas chamam de R menos G. A política fiscal tem mais controle sobre o resultado primário, mas ela também influencia e é influenciada pelo juros e pelo crescimento. Não vou elaborar muito mais em cima do painel da manhã, quero ilustrar com números. Aí, apresentação de economista vai ter número, então já me desculpo pela tabela. O que eu pedi para a minha equipe aqui fazer? Pega a dívida, no final do ano passado, hoje de janeiro, 56,4. Faz um cenário de qual seria o resultado primário necessário para estabilizar essa dívida para diferentes hipóteses de crescimento e juros. Então, se eu pegar ali o crescimento de 2% e um juro de 5,5%, a última linha, eu vou precisar de um primário de 1,9%. Se o juro for menor, se o juro for de 4,5%, eu preciso de um primário de 1,4%. Então, isso é a aritmética de dívida. Qual é o resultado primário que eu preciso ter? Eu botei amarelo ali o que seria, o que eu acho razoável de taxa de juros com base no passado. Hoje, a taxa de juros real está mais elevada, está entre 6% e 7%, mas isso é um ponto fora da curva e a taxa é esperada. Se a gente pega a taxa para trás, normalmente ela flutua em torno de 5% hoje no Brasil. Então, trabalhando com a taxa entre 4% e 5%, e um crescimento real entre 1,5% e 2,5%, ou seja, o PIS é o que o mercado acha, o TETO é o que o Guilherme projetou para a economia. A gente tem que produzir um primário ali entre 1% e 2% do PIB. Traduzindo do economês, o déficit, esse ano, o mercado espera que seja menos, o resultado é menos 1%. Para passar para o resultado de mais 1% ou mais 2%, a gente tem que fazer um ajuste de 2% a 3 pontos, de 200 a 300 bilhões de reais. É um número elevado. Pode ser menor se a economia crescer mais, pode ser menor se o juro for menor, se construir condições para a economia crescer mais para o juro ser menor, esse esforço é menor. E, nesse desafio, é importante lembrar algumas coisas que, às vezes, passam despercebidas. Como esse debate é muito numérico, no início desse ano, a gente teve uma bolha especulativa de regra fiscal. Cada semana apareciam 3 ou 4. Agora já voltou a aparecer, já tem gente propondo outras regras fiscais. Seja qual for a regra fiscal, o que a gente sabe por experiência brasileira e o resto do mundo. A aritmética vai me dizer qual o resultado primário que eu preciso para cada combinação de juros e crescimento que eu fiz ali. Ela não me diz como obter isso. Ela não me diz se eu tenho que obter esse resultado primário. Aumentando a arrecadação ou cortando o gasto? Ou fazendo os dois? Isto é uma decisão política. Em todo lugar do mundo, a boa regra fiscal tenta não tomar decisões políticas, tende a implementar o que quer que seja a decisão política da sociedade. em todas as democracias, há a mesma dificuldade que nós estamos enfrentando no Brasil. Que é o quê? Existe uma incompatibilidade do que a sociedade quer do governo e quanto a sociedade quer pagar para o governo. Isso é mais velho que andar para frente, desde a época dos faraós até hoje. O bom governo, a boa política é capaz de arbitrar esse conflito distributivo. Tem diferentes formas de fazer o ajuste fiscal. E aí, para que uma estratégia seja politicamente viável, não adianta só atender a planilha. Ela tem que ter suporte político. E o que a história diz também? Coisa que a gente aprende em casa. Se judiar demais de uma parte ou outra, as pessoas percebem que a estratégia é injusta, logo, e politicamente insustentável. E estratégias que tentaram fazer todo o ajuste em cima de corte de gasto, quebrando o piso da vida dos outros, dão errado. Estratégias fiscais que tentam fazer todo o ajuste, tributando só uma parte da sociedade, também dão errado. O nosso desafio, dessa geração, é entre nós mesmos, tentar construir um consenso que distribua isso por todos os agentes e, também importante, distribuir no tempo. Se você tenta fazer muito rápido no início, a economia capota e o ajuste não vem. 2015, não veio. 2017, não veio. 2019, não veio. Tentar zerar o resultado primário em um ano, tentado e fracassado. Então, se a nossa história serve de guia, provavelmente, esse ajuste, se for bem sucedido, tem que ser muito negociado, tem que ser bem distribuído entre todos os grupos da sociedade e tem que ser distribuído no tempo. que vai levar no mínimo quatro anos. Que é o que os países desenvolvidos fazem. O recente plano Biden fez um grande estímulo fiscal na largada, nos primeiros dois anos, com estratégia de reequilíbrio de 16 anos. Eu não acho que o Brasil, queria que o Brasil tivesse 16 anos, mas também a gente não faz o reequilíbrio muito rápido. Então, a sequência do ajuste é muito importante. E esse debate não é um debate só brasileiro. Um dos objetivos desse seminário, o presidente Mercadante e o André Lara estão liderando, é trazer esse debate internacional para o Brasil. Que, frequentemente, a gente fica muito preso olhando para o nosso próprio umbigo e não vê os debates que estão acontecendo lá fora. Esse debate está acontecendo no mundo inteiro. Eu trouxe aqui dois exemplos para o desenvolvido. O Brad Delon, que não é exatamente um economista heterodoxo, ou socialista. Então, foi esse livro sobre a economia concreta. O que o Estado pode fazer? O que a política de desenvolvimento que os americanos fazem desde sempre? Com atuação, sim, do Estado em várias áreas. E esse outro livro, A Quarta Revolução, Reinventando o Estado, é do editor da Bloomberg com o editor da The Economist. Dizendo que tem necessidade de reinventar o Estado nessa era pós-neoliberalismo. A Quarta Revolução seria o quarto modelo do Estado. Tem o Estado liberal, o Estado do bem-estar social, o Estado neoliberal, e agora seria uma nova fase do Estado pós-neoliberal. Esse debate acontece no mundo, mas tem aquela piada do Milor, que as ideias só chegam no Brasil depois de elas ficarem muito velhas lá fora. A gente quer encurtar isso, encurtar esse tempo, trazer esse debate para o Brasil mais rapidamente. Dando exemplos que já foram citados pelo presidente Mercadante, os Estados Unidos e a Europa estão fazendo isso. Do jeito deles, cada um tem uma lógica. O governo Biden lançou o Inflation Reduction Act, quase 400 bilhões de dólares, o CHIPS Act, para semicondutores, 280, tem recurso público, executado por agentes privados, o modelo americano. A Europa lançou um Green Dustle Plan, parte para responder à iniciativa americana, para não perder fábricas. e tem o European Chips Act, que foi lançado recentemente devido à decisão da Volkswagen de mudar uma fábrica. Já tem isso. Então, tem uma nova política industrial em andamento, claramente. O mundo já mudou há algum tempo e a gente precisa discutir isso. Obviamente, nós temos ideias, algumas delas já propusemos. E aí, eu vou caminhando para a conclusão. Qualquer que seja a estratégia, tem que elevar a taxa de investimento. Essa é a taxa de investimento do Brasil, fechou ano passado em 18,8%. É um crescimento, ainda bem. Mas ela, ainda bem, também está abaixo do que foi, vigorou ali durante o período do PAC, 2007 até 2012, 2013, onde o investimento chegou até ficar em uma época acima de 20% do PIB. Então, é preciso elevar essa taxa de investimento. Isso requer mais investimento público, pelo menos mais um ponto percentual de investimento público nos próximos anos, e investimento privado, as duas coisas são complementares. Na situação que o Brasil está, não existe crowding out, não existe reduzir o investimento público para aumentar o privado. Existe crowding in, se aumenta o público, o privado vem junto. Nossa história mostra isso em vários momentos. Um dos gaps fundamentais que nós temos é a infraestrutura. A BDIB, que é a Associação de Infraestrutura, estima que a gente precisava investir 4,3% do PIB em infraestrutura, a gente investe 1,7%. Então, tem um hiato de 2,6% do PIB. Isso vai levar tempo, vai requerer mais recurso público, como foi proposto e aprovado na PEC da Transição, aumentando, por exemplo, dobrando o investimento do DENIT, mas em que requer também atrair investimento privado. O governo sozinho não é capaz de fazer todo esse investimento. e o mercado sozinho não é capaz de financiar todo esse investimento. Isso aí também é preparado aqui pela equipe do BNDES, comparo o financiamento de infraestrutura. A parte verde em cima são os desembolsos do BNDES para a infraestrutura, que chegaram a rodar em torno de 1,2% do PIB. Caiu, hoje é 0,4%, que é no ano passado. A parte azul é o quanto o mercado de capitais financiava, que lá em 2014 era 0,2%. Subiu, hoje é 0,6%, mas não substituiu totalmente o BNDES. Então, só mais duas coisas, hoje o financiamento de infraestrutura é menor, em parte, o investimento é menor do que foi no passado. Em vez de pensar em oposição, que frequentemente eu vejo alguns analistas de mercado dizendo que parece que tem uma correlação, se um vai para baixo e o outro vai para cima. Bom, não substituiu, os números mostram, que não substituiu. Nós queremos fazer levar os dois, com mais participação do BNDES e com mais participação de mercado de capitais. Falando um pouco da nossa casa, o BNDES tem um grande papel nesse novo plano de investimento, que nesse caso está sendo coordenado pelo ministro Rui Costa, na Casa Civil, que coordena todos os ministérios. E nossa contribuição pode se dar em várias formas. Recentemente, o presidente Mercadante já levou algumas sugestões, estão sendo discutidas também com o Ministério da Fazenda. É retomar a captação externa. Ano passado, a captação externa do BNDES foi cerca de 27 bilhões de reais. Em 2002, corrigida pela inflação, ela foi quase 100 bilhões de reais. Então, hoje, a gente tem muito mais recursos lá fora que o BNDES pode acessar com taxas competitivas e financiar investimento no Brasil. E agora, como tudo indica, mudança no cenário econômico internacional, os juros devem cair, vai aumentar a liquidez em algum momento, passar desse ruído de agora. Estamos propondo também que o BNDES possa captar internamente com um novo instrumento, como já faz o Banco do Brasil e a Caixa, como faz o Banco do Desenvolvimento da Alemanha, só que no Brasil esse instrumento não existe ainda. E, com isso, o BNDES pode captar ele mesmo e emprestar, sem depender do Tesouro repassar recursos. E serve, estou vendo aqui o ex-presidente do BDMG na minha frente, serve também para o Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, não é só para o BNDES, para o Banco do Desenvolvimento. Aperfeiçoar a estrutura da TLP e a estrutura do subsídio. O Josué colocou aqui, a gente tem um plano safra. A gente devia ter também um plano indústria, um plano infraestrutura, um plano inovação, com tudo calculado, valor presente, estrutura do subsídio, como gostam de fazer o Marco Lisboa, a luz do sol. Mas a gente tem que discutir isso. Existem muitas alternativas entre não fazer nada e fazer tudo sem transparência. E precisamos expandir os recursos do OGU dedicados ao desenvolvimento verde. Todos os países do mundo estão fazendo isso. O Brasil já conta com instrumentos para fazer isso. Uma coisa chamada fundo-clima, que pode ser melhor utilizada nas linhas que estão sendo utilizadas pela Europa e pelos Estados Unidos, e pode ser o carro-chefe de uma nova expansão do investimento público e privado nos próximos anos. Obrigado. Nelson. A sua síntese há pouco sobre que a grande questão é o papel do Estado me lembra bem o desafio que é exatamente cumprir o pacto social estabelecido na Constituição de 88. Há um contrato social que nos rege. Ali há uma identificação, claro, que vai ser diferida ao longo do tempo do que devemos fazer, mas é um contrato social. Ali se define o papel do Estado no Brasil. Podemos, claro, manejar o tempo para cumprir isso mais rápido ou mais vagarosamente, mas, de toda sorte, não podemos abdicar da Constituição de 88. Toda vez que o debate de regra fiscal vem à tona, fica parecendo que a Constituição não cabe no orçamento. Eu sempre retruco. O orçamento só é a legítima à luz da Constituição. Todo o debate sobre receitas, despesas e mesmo o processo de endividamento intertemporal é uma perspectiva de como cumprimos ou não a nossa Constituição. Mas era só isso porque gostei bastante da perspectiva no diálogo entre economia e direito. Guilherme, a palavra é sua, também no tempo de 25 minutos. Bom, boa tarde já a todos e todas. Primeiro, quero agradecer aqui o BNDES, em nome do presidente Mercadante, pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Saudar a presença de todos os ministros, ministras, ex-ministros, ex-ministras, professores, funcionários públicos e amigos e amigas que estão aqui. Muito obrigado pela presença. Bom, o tema do seminário eu acho que é um tema muito relevante para nós discutirmos. Claro, é o desenvolvimento sustentável e os desafios brasileiros para o desenvolvimento sustentável. Antes de eu entrar propriamente na agenda macroeconômica, na agenda fiscal e tentar mostrar para vocês como a agenda que nós estamos construindo no Ministério da Fazenda dialoga com o desenvolvimento, eu queria reconstruir muito brevemente o termo desenvolvimento. Porque, aqui no Brasil, essa discussão sobre desenvolvimento foi perdendo importância e nós passamos muito a ficar olhando só o curtíssimo prazo, o resultado do mês, a inflação do ano e perdemos o horizonte que exige uma discussão verdadeira de desenvolvimento. Então, o que é desenvolvimento? Eu vou falar um pouco a minha visão. Fundamentalmente, é transformação estrutural. Você tem que transformar estruturalmente a parte produtiva, então, é mudança na estrutura produtiva e a mudança na estrutura social. hoje nós acrescentaríamos com sustentabilidade. Agora, isso é muito genérico. O governo que venceu, ele afirma um projeto de desenvolvimento que é muito mais claro e específico do que essa formulação. Por exemplo, ele afirma que, para haver desenvolvimento, tem que haver distribuição de renda e riqueza. Isso pode parecer banal para muitos de nós, mas não é nem no debate econômico. Dentro do debate econômico, existem pessoas que acreditam que, talvez, a distribuição de renda nem seja funcional para o desenvolvimento. Certo? Nós acreditamos que é funcional, é fundamental, e, sem isso, não há desenvolvimento. Nós também acreditamos que é fundamental uma nova estrutura produtiva. portanto, quando nós falamos de uma nova estrutura produtiva, nós não estamos falando em voltar para o passado e reeditar a industrialização dos anos 70, dos anos 60. Nós estamos falando em construir uma nova estrutura produtiva que dialogue com os desafios do século XXI. E aqui é importante sempre salientar. Claro que o agro é fundamental, a produção de alimentos, a segurança alimentar, mas a indústria importa. A indústria é, em todos os exemplos de desenvolvimento do mundo, o carro-chefe dos ganhos de produtividade, do aumento salarial e da demanda por inovação e por serviços sofisticados. Portanto, o financiamento adequado do setor industrial é um tema central de uma estratégia de desenvolvimento, assim como é o financiamento, a inovação, a pesquisa e a ciência e tecnologia. Como eu disse, hoje em dia nós não falamos só em desenvolvimento, nós falamos em desenvolvimento sustentável. Portanto, a descarbonização, as mudanças climáticas e a construção de novas tecnologias verdes e que vão fazer com que nós consigamos completar a transição ecológica, a transição energética, são um tema central e fundante da estratégia de desenvolvimento do novo governo. Não à toa, na Secretaria de Política Econômica, que hoje eu tenho o prazer e a honra de estar liderando, nós criamos uma nova subsecretaria, que é a nova Subsecretaria de Desenvolvimento Sustentável, que é exatamente para colaborar com o BNDES, com os outros ministérios, a construir uma agenda em torno desse tema. Além disso, nós estamos tratando também, quando nós falamos em desigualdade, não apenas nas desigualdades de renda em geral, em abstrato, mas cada dia fica mais claro que as desigualdades são múltiplas, existem desigualdades de gênero, existem desigualdades de raça e toda a política econômica e a política social tem que endereçar esse conjunto, essas múltiplas desigualdades. Então, esses são alguns temas que eu queria rememorar, porque, às vezes, não fica muito claro o que nós estamos falando quando discutimos desenvolvimento. É desses temas que o governo eleito trata quando fala de desenvolvimento e tem posição muito clara. A indústria importa, desigualdade importa, sustentabilidade importa, e, portanto, eles são os elementos chaves para nós discutirmos desenvolvimento no Brasil hoje. E a política econômica? Qual o papel da política macroeconômica nisso? Bom, a política macroeconômica é um instrumento para viabilizar o desenvolvimento. Ela não é, por si só, uma estratégia de desenvolvimento. Ela é um elemento fundamental para você conseguir caminhar nessa direção. E quais são os princípios que eu acho que uma boa política macroeconômica, uma boa política econômica deve buscar? Em primeiro lugar, ela tem que ser capaz de produzir um cenário minimamente estável para permitir que os investimentos, como o Nelson falou, cresçam, que o financiamento adequado do investimento ocorra, que a inflação não corroa os ganhos de renda da população, em particular da população mais pobre, que você não entre como o Brasil entrou no passado em crises de dívida externa, em crises de financiamento ou coisas do tipo. Então, estabilidade é um princípio fundamental para a política macroeconômica, mas também, junto com ela, ela tem que criar um ambiente competitivo para as empresas nacionais. as empresas competem internacionalmente e, portanto, se elas não tiverem um ambiente regulatório competitivo, um ambiente de taxa de juros competitiva, um ambiente de taxa de câmbio competitivo, um ambiente de estrutura tributária competitiva, é impossível que elas consigam se desenvolver, empregar, inovar e, portanto, caminhar no sentido do desenvolvimento econômico. Então, o papel da política macro é garantir, em grandes medidas, as condições para a estabilidade e as condições para a competitividade. Hoje, infelizmente, o Brasil se vê em uma situação muito pouco competitiva. Não à toa, o Nelson ressaltou aqui, a projeção de crescimento no cenário de hoje, eu vou ressaltar isso muito claramente, no cenário de hoje, é uma projeção de crescimento que nós achamos que, em média, vai dar 2,5%. Isso quer dizer que estamos condenados a crescer 2,5% de forma alguma. O desafio que se impõe ao Brasil e ao novo governo é construir as condições na política econômica, nas políticas sociais e na política de desenvolvimento exatamente para promover o aumento desse potencial de crescimento e fazer o Brasil voltar a crescer como já cresceu no governo Lula. Ou alguém aqui se esquece que, no início do governo Lula, o PIB potencial do Brasil também era visto como baixíssimo. E, ao final do governo Lula, nós conseguíamos crescer a mais de 3%, 4% ao ano. Isso foi fruto de um trabalho, sim, de oito anos, mas um trabalho de mudança na abordagem da política econômica, das políticas sociais e das políticas públicas. Além disso, nós temos, em particular, que falar da política fiscal. Eu sei que muitos de vocês gostariam que viessem aqui e falassem que a nova regra fiscal será, infelizmente, ainda não é o momento para a gente discutir isso, está na mão do presidente Lula, ainda está em um momento de debate dentro do governo e dentro das lideranças políticas, assim que tiver madura essa questão, ela certamente será apresentada pelos ministros para a sociedade, mas muito mais do que falar sobre uma regra específica é pensar qual o papel da política fiscal dentro da política macroeconômica. E qual o papel da política fiscal? Primeiro, ela tem que garantir recursos para viabilizar as políticas públicas que promovem o desenvolvimento. Uma política fiscal que impede o financiamento adequado das políticas públicas e, portanto, inviabiliza a construção das condições para a redução da desigualdade, para o aumento do investimento, para a inovação. Bom, essa não é uma política fiscal que dialoga com o desenvolvimento. Então, esse é o primeiro papel da política fiscal. A ideia aqui é muito simples, quer dizer, é óbvio que você tem que prestar atenção para a trajetória das variáveis, que foi exatamente o que o Nelson mostrou aqui na apresentação dele. Qual será a trajetória das receitas, das despesas, dos resultados primário e nominal e, em última instância, da dívida líquida da dívida pública. E o governo tem instrumentos de financiamento para adequadamente financiar as políticas públicas, desde a tributação até a emissão de dívida, crédito, e existem vários instrumentos nesse sentido. Agora, não podemos perder de vista que a política fiscal não só deve garantir o financiamento da política pública, como ela também deve garantir uma certa anticiclicidade da política macroeconômica, principalmente em momentos de desaceleração econômica ou de crescimento muito acima do potencial. Então, esses dois elementos são fundamentais para nós pensarmos a política fiscal. ela tem que garantir o financiamento adequado das políticas públicas e ter um viés anticíclico se valendo de todos os instrumentos que ela possui, tanto do lado da tributação quanto do lado do gasto. Mas, além disso, a política fiscal precisa se articular, se harmonizar com a política monetária. Isso é um tema muito interessante, porque aqui no Brasil a gente costuma tratar a política fiscal e a política monetária como algo separado, como se, no resto do mundo, as autoridades, mesmo que independentes, não tivessem um profundo senso de alinhamento para tratar a condução da política macroeconômica. Então, quando eu falo em harmonização das políticas para alcançar a estabilidade, é óbvio que nós estamos falando de variáveis como inflação, crescimento e déficit externo. Não adianta a política monetária puxar o país para um lado e a política fiscal puxar o país para o outro. É um carro em que a roda da frente acelera e a roda de trás dá ré. O carro não sai do lugar, só queima pneu. é preciso haver uma harmonização entre essas políticas e isso tem muito a ver com uma questão que é muito controversa que é a ideia de gestão de expectativas. A política fiscal, ela pode ajudar a gerir expectativas. Como? Criando um horizonte previsível, crível e transparente para a condução da política fiscal. A situação do Brasil hoje não é essa. É de ter um conjunto de regras fiscais que perderam a credibilidade, vim de um processo de perda de transparência orçamentária, certo? E, portanto, perda de credibilidade e previsibilidade da política fiscal. Toda a estratégia da fazenda visa reconstruir as condições de financiamento da política pública, as condições de gestão das expectativas através da reconstrução da credibilidade e da previsibilidade, e, portanto, as condições e mudanças estruturais para nós retomarmos o caminho do crescimento e do desenvolvimento. E eu vou rapidamente aqui falar um pouco dessa estratégia. Bom, ela começa, o Nelson está aqui, o André estava aqui também, não sei se ele está ali, junto, eu, o Nelson, o André e o Pércio participamos desse momento de transição e insistimos muito com a presença do ministro Fernando Haddad e a liderança dele na construção política para a aprovação da PEC da transição. Insistimos muito que era necessária uma PEC, que era necessário que essa PEC reconstituísse o espaço fiscal para a adequada implementação das políticas públicas necessárias para a retomada do desenvolvimento e insistimos também que era necessário que ela contivesse um instrumento para mudar as regras fiscais no Brasil. E tudo isso, antes mesmo do governo ser eleito, foi aprovado através de uma PEC num momento inédito da história do Brasil, onde o novo governo tem que aprovar uma PEC antes mesmo de assumir. Essa recuperação do espaço fiscal, essa PEC de transição, que parece que foi aprovada faz tanto tempo que esses últimos dois meses e meio parece que foram dois anos no Brasil, foi ela que permitiu nós, hoje, termos dado um aumento real do salário mínimo, que vai chegar a 2,8%, termos dado uma mudança na tabela do imposto de renda, onde quem ganha até dois salários mínimos vai deixar de pagar imposto de renda, termos retomado o programa Minha Casa Minha Vida, termos recriado e aprimorado o programa Bolsa Família, assim como termos a perspectiva de retomada de programas fundamentais como o Mais Médicos ou, como aqui o Nelson mesmo falou, o PPI e o PAC, o programa, um novo programa de investimentos públicos. Então, esse foi o primeiro passo da reconstrução da política fiscal, reabrir as condições de financiamento adequado das políticas públicas. O segundo passo foi recuperar o lado da receita, que o Nelson mostrou muito bem aqui nos dados, foi dilapidado pelo último governo. Havia medidas sendo assinadas dois dias antes de acabar o governo, fazendo novas desonerações sem nenhuma base técnica. em desconformidade, inclusive, com compromissos assumidos pelos integrantes do antigo governo com as equipes de transição. No dia 13 de janeiro, o ministro Fernando Haddad, o secretário do Tesouro Rogério Serão, anunciaram um conjunto de medidas para recuperar a capacidade de arrecadação tributária do país. Inclusive, para, digamos assim, permitir um melhor procedimento na cobrança de litígios tributários, que no Brasil, convenhamos, havia se tornado uma pouca vergonha. A forma com que foi mudada a forma de cobrança de litígios. E agora, nós queremos construir um processo que beneficie tanto a empresa quanto o governo. Mas, mais do que isso, essa recuperação de receitas fez exatamente o que o Nelson falou. Permitiu com que a perspectiva de déficit primário saísse de mais 200 bilhões para 100 bilhões. E, com isso, o tamanho do desafio para os próximos anos, que o Nelson colocou aqui, se reduziu significativamente, sem prejudicar uma vírgula dos programas sociais e de investimento que o governo havia se comprometido no início do ano. agora, isso resolve o orçamento de 2023. Recuperamos capacidade de fazer políticas, recuperamos receitas. E daqui para frente? Bom, daqui para frente, nós temos que fazer as reformas estruturais. E aí o Nelson já citou muito bem, não vou me aprofundar nas duas principais. A reforma tributária, que tem que garantir tanto um aumento da competitividade quanto uma atenção grande à questão distributiva, num segundo momento, principalmente quando nós formos discutir a reforma da renda, mas mesmo na reforma do consumo será necessário que você tenha mecanismos de melhorar a distribuição de renda no Brasil, e é isso que está sendo pensado, e um novo arcabouço fiscal. Esse novo arcabouço fiscal, como eu disse, eu não posso adiantar aqui, mas ele tem como pressuposto exatamente os princípios que eu falei que eu acho que são fundamentais para a política fiscal. Garantir recursos para a política pública, reforçar a capacidade de planejamento do Estado, recuperar a credibilidade, a previsibilidade, a transparência das finanças públicas, e garantir, como o Nelson disse, ao longo do tempo, a recuperação da sustentabilidade, medida por uma série de índices, ou o resultado primário, ou a trajetória do resultado, ou a trajetória da dívida. É isso que vai fazer a correta gestão das expectativas. A gestão das expectativas se dá quando você comunica de forma transparente e clara qual é o seu plano de voo. E nós precisamos voltar a ter clareza sobre isso. Exatamente para permitir até que o Estado se planeje quanto ele vai querer fazer de investimento nos próximos anos, qual é a trajetória que ele quer para os gastos sociais, etc., etc., que hoje não está nada clara, porque, como eu disse, a nossa política fiscal perdeu toda a credibilidade. Bom, para concluir aqui, eu queria reforçar algumas ideias que apareceram ao longo da minha fala. Em primeiro lugar, desenvolvimento vai muito além da política macroeconômica. Nós temos uma agenda no Ministério da Fazenda forte no tema da concorrência, da regulação, do crédito. Parceria aqui com o BNDES, o Nelson aqui já apresentou várias demandas, eu colocaria como propostas, porque não são demandas, ele não está pedindo nada, ele está simplesmente propondo como você recuperar um instrumento importante para o desenvolvimento do Brasil. Uma agenda de inovação, uma agenda de reforma das instituições, está aqui a ministra Esther Dweck, que tem uma agenda pesada sobre melhoria dos processos dentro do Estado brasileiro e reorganização do Estado brasileiro, e a recriação desse conjunto de políticas públicas. Política de valorização do salário mínimo, política habitacional, política de saúde, política de educação, quer dizer, todas essas políticas só serão viabilizadas se nós conseguimos reconstruir essa trajetória de desenvolvimento através da recuperação da credibilidade que o Estado brasileiro perdeu. Agora, se a política, se o desenvolvimento não é só política macro, a política macro é o pano de fundo que pode viabilizar esse desenvolvimento. Todos nós nos preocupamos, e apareceu aqui, eu não vou fazer nenhuma análise de méritos sobre isso, mas todos nós nos preocupamos com o mercado de crédito e as condições de financiamento no Brasil. Hoje, eu vou dar um dado aqui que eu ouço recorrentemente quando eu vou falar com o pessoal do BNDES, um finame, que é o crédito que os empresários tomam para comprar a máquina. Está custando em torno de 22% ao ano. Como você vai financiar um projeto de investimento se o seu custo de capital é 22% ao ano? Qual é a taxa de retorno que esse projeto de investimento tem que ter para ser viável? Portanto, é evidente que o tema do custo do crédito e do mercado de crédito é um dos temas fundamentais para o Brasil hoje, porque, inclusive, Nelson, foi ele que nos fez rever a expectativa de crescimento para esse ano. Porque, quando você olha o mercado de crédito, hoje, repito, nas condições de hoje, a gente pode trabalhar e mudar essas condições amanhã, mas, nas condições de hoje, as condições de financiamento do investimento são muito duras, muito difíceis. E isso, evidentemente, tem impacto na renda das famílias, que estão superendividadas, na situação das empresas, em particular, de alguns setores como o varejo, que estão sofrendo, inclusive, com o superendividamento das famílias. Não à toa, nessa agenda de crédito, estamos trabalhando não só com o BNDES, mas estamos trabalhando também para apresentar o Desenrola, que é o programa de renegociação da renda das famílias, da dívida das famílias. E também estamos trabalhando junto aqui para melhorar e aprimorar o PRONAMP, que já tem uma medida provisória, que está sendo avaliada agora no Senado, e o PEAC, ambas linhas de crédito, na verdade, linhas garantidas de crédito, para pequenas, micro e médias empresas. Porque as condições de financiamento, como eu disse, são parte fundamental da nossa estratégia. Por fim, eu queria ressaltar essa ideia. muita gente tenta criar, vou terminar com isso, muita gente tenta criar uma impressão que existe um suposto conflito entre a área econômica e a área política do governo. Que existe um suposto conflito entre a fazenda e outras áreas econômicas do governo. O governo foi eleito, o governo do presidente Lula, com um projeto claro de desenvolvimento, que tem todos esses elementos que eu falei aqui. Distribuição de renda, da riqueza, retomada do crescimento, mudança da estrutura produtiva, da estrutura social, sustentabilidade. E esse projeto unifica todos os atores que fazem parte do governo. É evidente que podem haver discordâncias pontuais sobre se a política devia ser um pouco mais assim ou um pouco mais assada. Mas o objetivo é o mesmo de todos os integrantes do governo. A estratégia da fazenda, ela está a serviço dessa concepção de desenvolvimento representado pelo presidente Lula. E é essa estratégia que está guiando todas as nossas propostas. Desde o aumento do salário mínimo, da mudança na tabela do imposto de renda, do acordo com a Argentina para viabilizar a exportação brasileira para a Argentina, o novo Minha Casa Minha Vida e todos os programas sociais que estão sendo apresentados, até as reformas estruturais, tributária e fiscal, que servem de amparo, sustentação para que essas políticas sejam viabilizadas corretamente, no tempo certo, e consigam, a tempo, recuperar a capacidade do Brasil crescer mais, mais do que a Respe é hoje o projeto, com estabilidade. Crescer com inflação controlada e sem crise externa. E não é só crescer, é crescer distribuindo e de maneira sustentável. Muito obrigado. Veme, da sua fala, me veio claramente já porque percebo a dimensão dos municípios, dos estados, o quanto a inibição da carga tributária no ano passado criou um desarranjo na capacidade de financiar serviços públicos essenciais. Há de haver, e é essa proposta que trago também para o debate da regra fiscal quando ela foi enviada ao Congresso, a compreensão de que o conjunto de despesas não suscetíveis de contingenciamento, ou seja, para quem não é da dinâmica típica do direito financeiro, há um elenco de despesas que perfaz o tamanho necessário do Estado, Nelson. Nós temos em direito financeiro um conjunto de despesas que não podem ser descontinuadas, não podem ser contingenciadas, não podem ser preteridas. Esse é um tamanho essencial, um mínimo existencial do Estado. Uma vez que você reduz a carga tributária como fizemos com o IPI, como fizemos com o ICMS no ano passado, com as renúncias fiscais que se expandiram ao longo dos anos, das duas uma, ou precarizamos a oferta dos serviços públicos essenciais ou majoramos endividamento. Nós precisamos ter clareza que há um conjunto de despesas que não podem ser postergadas, preteridas, são despesas obrigatórias, embutidas no nosso pacto social e que há um dever de financiá-las. Se a carga tributária não tem esse compromisso instrumental com a consecução desses serviços essenciais, dessas despesas obrigatórias inscritas na LDO todos os anos, mas ali apenas identifica o que já está definido em lei, nós acabamos das duas, uma, como já disse, ou precariza e gera fila de espera no Bolsa Família, fila de espera no INSS, passivos judicializados ou endividamento. Essa escolha tem que ficar clara e é bem na linha do que Nelson falava há pouco. Há de haver um mix de majorar a receita, eventualmente fazer uma reavaliação das próprias despesas, para que a gente compreenda essa trajetória sustentável da dívida. Mas, nesse sentido, para falar de regime fiscal sustentável, apontar as tendências, agora, pelo telão, Zé Roberto Afonso vai poder também apresentar sua avaliação sobre os desafios brasileiros. A palavra é sua por 25 minutos. Zé. Boa tarde a todos. Espero que vocês vão me ouvindo aí bem. queria cumprimentar minha colega Hélida Graziani em seu nome, os demais componentes desta mesa e também do seminário. E também cumprimentar o presidente Mercadante em nome dele e os demais colegas dessa casa, que acho que é a minha, da qual ainda não saí. a gente fica, peço mil desculpas por não estar presencialmente, certamente seria bem melhor para presencialmente encontrar os amigos. E a gente fica aqui um pouco sem feedback, mas espero que vocês estejam me ouvindo e vendo a apresentação. Caso contrário, vocês me avisam os organizadores ali da Cefala e do microfone que eu acho que o sol chega aqui para a gente. Vou falar aqui brevemente, o objetivo, a gente fica por último, e ainda da casa, acho que a gente tem que ser a variável de ajuste por tempo um pouco atrasado. O que a gente queria abordar aqui, acho que o grande desafio é reintegrar os brasileiros antes de tudo entre si e reintegrar esse Brasil ao mundo que é um mundo novo, um mundo que é cada vez mais digital, verde e inclusivo. Eu acho que tanto no painel anterior quanto no painel agora nós já conversamos, já vimos as lições de que não se pode discutir a fiscalidade separada da macroeconomia, da política econômica, acho que macroeconomia é algo que desapareceu do debate brasileiro, inclusive no atiário, acho que é uma grande honra para a gente poder estar participando desse seminário e aprendendo com ilustres professores o que é essa visão macro. E mesmo dentro de fiscalidade, eu queria pontuar, eu quero aqui conversar mais sobre as estratégias, sobre as instituições e eu acho que no Brasil a gente tem, talvez por ansiedade de apresentar resultado, eu vejo sempre uma grande confusão entre o que é regras do jogo, o que é o estilo de jogo e o que é o resultado do jogo, uma coisa são as instituições fiscais, a outra coisa é a sua política e prática fiscal. No Resista, apontou brevemente aqui o Brasil, o país do futebol, a regra do jogo, dois times entram em campo com 11 jogadores, a bola é redonda, tem duas traves e assim por diante. Agora, o estilo de jogo, alguns jogam não perder e tentar levar a decisão para os pênaltis, jogam retrancados, jogam para trás e outros jogam para atacar, para ganhar de 7 a 0 e assim por diante. Isso são estilos de jogos, a política de pensionista, contra acionista, acho que a gente não deve confundir a política que você formula com, de novo, as instituições, o regime que você tem, o regime esse que deve te permitir de novo, volto, os times jogam iguais, a bola é redonda, você ter estilos de jogos diferentes. O que eu queria abordar aqui nesse pouco tempo, dentro dessa linha de estratégia fiscal para tentar ajudar o desafio de a gente retomar o crescimento e o desenvolvimento no Brasil, queria fazer duas abordagens, uma rapidamente sobre um acerto de contas com o passado, que acho que envolve essa lei complementar que o executivo está para enviar ao Congresso, a gente já fala dela em seguida, e para mim, o que é a agenda do futuro, que, entre outras, eu gostaria aqui de destacar quatro pilares, um institucional, um normativo, um gerencial e macro estratégico, olhar para a frente e olhar, sobretudo, para essa reintegração, como nós temos, sim, que resolver esse passado, temos que fazer esse acerto de contas, buscar aí uma sustentabilidade da dívida financeira, mas eu acho até que quanto mais cedo se possa fazer isso, para a gente partir para a frente, partir para outro mundo. Esse acerto de contas com o passado, acho que vai ser muito pitoresco e pouco que tem sido destacado, que foi uma emenda constitucional, ainda que apoiada pelo novo governo, parte de um projeto, parte de uma emenda de iniciativa do Congresso pedir que o Executivo mande um projeto de lei complementar com o objetivo de instituir o regime fiscal sustentável. E nisso, eu não consigo deixar de registrar a curiosidade que lembra a história da LRE, que também foi um projeto enviado pelo Executivo a partir de uma demanda, perdão, de uma decisão do Congresso Nacional. A diferença é que agora o Congresso está condicionando que este projeto, quando convertido em lei, revoga-se os artigos que tratam de restrições ao gasto público. E eu acho muito interessante que isso faz feio não só o envio, como o governo já está abreviando o envio, como a aprovação pelo Congresso o mais rápido possível para que a gente tenha um novo regime, ajuste nesse regime fiscal entrando em vigor pelo próprio governo que o vai praticar. Aparentemente, eu acho que você não vai mudar todo o regime que você tem que tratar das leis complementares que estão previstas na Constituição e nunca foram regulamentadas. Com destaque, em particular, parte dos dispositivos constitucionais que tratam de sustentabilidade da dívida, entraram por uma emenda de 2011 e sequer há projeto de lei complementar tramitando no Congresso. É exemplo do que aconteceu há 20, 23 anos atrás, na LR, você também não tinha projeto tramitando e eu acho que é uma boa oportunidade para o Executivo tratar disso. É bom também a gente repor um pouco do que a gente está falando, acho que já foi dito que você tem restrição ao gasto, mas que tem tantas exceções que na verdade está claro que o que estava em jogo é você não a porteira, não colocar uma porta e sim escolher para quem você abre a porta. E mesmo em relação a essa porta, nós estamos falando aqui de uma porta que era temporária que só tratava do gasto primário da União, 90% desse gasto primário é benefício previdenciário e seguridade, mas a outra metade do gasto primário brasileiro é realizado por Estado e não era contemplado. Quer dizer, no final, nós estávamos ali tentando controlar e nem isso, você conseguiu 5,5% do gasto primário nesse país. Como mudar? e eu acho que esse acerto no passado, antes de tudo, não vou falar aqui de sustentabilidade da dívida, eu acho que não é difícil você apresentar aí uma boa regra para construir um prazo, mas eu queria enfatizar, como inclusive um paper recente publicado sobre sustentabilidade da dívida, a época que antes de ser tratado de sustentabilidade, tem que tratar da dívida. Nós precisamos ter uma boa informação de cobertura da dívida e a apuração da dívida pública no Brasil hoje, usada basicamente pelo mercado, é a mesma que foi estabelecida no país em 1983, nós estamos em 2023. O mundo mudou e eu continuo tratando a apuração da dívida quase como se fosse uma economia subdesenvolvida, na qual eu preciso inclusive que a autoridade monetária faça o cálculo do que são os principais indicadores fiscais. Quando eu tenho, sim, uma contabilidade pública de primeiro mundo, aliás, contabilidade pública é essa que jamais teria, jamais vai passar pelos problemas que teve uma certa contabilidade de uma certa empresa privada, né, do Brasil recentemente. A nossa contabilidade pública é muito boa, é compatível com padrões internacionais e nós temos condições, acho que, de passar a ter a apuração dos indicadores financeiros, fiscais, sendo realizados por autoridades fiscais e não por autoridades monetárias. E isso significa também cumprir toda a dívida pública e não apenas a dívida que é bancarizada, né. Em particular, nós temos uma situação que é de precatório, que, aliás, é algo, assim, curioso, né, todo mundo sabe, é a dívida mais líquida e certa, que é o precatório judicial. A justiça já disse, você deve, não tem como negar e você tem que pagar. A gente aprovou duas emendas condicionais para postergar o pagamento, mas que só se justificam porque o precatório não entra na conta da dívida oficial, embora todo mundo saiba qual é. E mais do que isso, o próprio mercado financeiro tem a transformar os precatórios judiciais brasileiros num ativo financeiro que ele transaciona. E eu fico ignorando o precatório, o preço a pagar e tudo mais que está registrado na contabilidade pública. Aliás, eu estou passando rápido, a apresentação, né, fica aí à disposição e acho que aqui é importante colocar os conceitos e não mergulhar nos números, depois quem quiser, né, olha aí com calma. Aliás, a dívida líquida do governo central tem uma trajetória bem diferente da dívida líquida do setor público, que de novo enfatiza a federação de estados e municípios que tem um peso muito grande e tem um comportamento muito diferente. A começar pelo comportamento de como se traçam as metas fiscais. aqui eu estou colocando um artigo de curiosidade, não sei se dá para ver aí no telão, que eu vou ter a imagem aí do... Quando nós temos duas LDOs vigentes no presente, nós temos dois padrões de LDOs. Um que chega e diz as metas fiscais, na verdade, virou meta, meta de déficit primário, 65,9 bilhões. E outro caso é o que, na verdade, é aplicado por 27 estados brasileiros e provavelmente 5 mil municípios brasileiros, ele não só estabelece a meta de resultado, como ele tem uma meta de receita primária, de receita total, de despesa primária, de despesa total, tem resultado nominal também, tem a dívida bruta e tem a dívida líquida. Esta tabela aqui vale para três anos e a cada ano você verifica o que aconteceu no passado ou não, inclusive por obrigação legal, que foi lembrado aqui o waiver do Banco Central, não passa nada por aspectos legais, aqui passa por aspectos legais e eu tenho aqui, por exemplo, uma realidade, o Estado de Roraima faz isso tudo, só que a União só fixa a meta de déficit primário e não importa de onde que caiu aquele déficit, se vem mais receita, mais despesa, se esta meta de déficit primário é compatível com a sua meta de dívida, porque eu não tenho metas. Curiosamente, o que os estados municípios seguem é um manual do Tesouro Nacional muito bem feito de demonstrações fiscais, mas tem um governo do Brasil que não segue o manual e depois a gente fica dizendo que não funcionou. Eu acho que funcionou aqui, quem respeita a lei de responsabilidade fiscal, quem segue o ritual e traça metas, a gente vê que no longo prazo a melhora de resultado substancial dos governos estaduais no espaço e hoje eles devem metade do que deviam há 23 anos atrás quando foi sancionada a lei de responsabilidade fiscal e eles se submetem plenamente aos rigores da lei. Só tem um governo que não se submete aos rigores da lei no Brasil. Por acaso, esse governo teve a piora do seu resultado fiscal e a piora da dívida. O resultado global do país só não é pior graças aos estados municípios. Tem algo esquisito nisso e eu acho que esse acerto de contas com o passado que eu comentei aqui é um bom momento para se enfrentar. O que a gente quer é olhar para frente, vou colocar rapidamente, resolvido o passado, paralelo a isso, a gente tem uma agenda para o futuro de governança fiscal nesse país. Eu colocaria aqui pelo menos quatro pilares, um gerencial, um estratégico, um institucional e um normativo. Na questão institucional nós precisamos fazer uma consertação com o C, como os espanhóis usam no sentido de negociação e de harmonização federativa, por uma razão muito simples que a Aida já colocou aí. Boa parte do gasto social no Brasil é realizado pelo Estado-Município. A maior parte quando a gente fala com saúde, 85% do gasto de saúde é municipal, quase em torno disso é também estadual. Aliás, se não fosse o Estado-Município a tragédia da Covid no Brasil tinha sido muito pior, porque eles tocaram a vida e se organizaram a revelia do governo federal como todos nós sabemos. Se nós queremos ter um governo inclusivo, se nós queremos ter políticas sociais inclusivas, nós precisamos ter uma estratégia nacional precisando que o governo central se entenda com o Estado-Município. e a mesma coisa curiosamente vale do outro lado. Quando a gente fala dos negócios, quando a gente fala de investimento. Historicamente, 80% do investimento público no Brasil é realizado pelo Estado-Município. Eles também predominam no gasto corrente e no consumo. A União é uma grande transferedora de renda. Ela paga juros e paga benefícios presidenciários e assistenciais. O resto do governo cada vez mais é cada vez mais descentralizado. isso exige uma consertação que eu acho que o atual governo iniciou muito bem propondo um conselho da federação. Os governadores pela primeira vez estão formalizando a criação de um fórum de governadores que nós não tínhamos no Brasil na iniciativa informal enquanto os municípios têm isso. E aqui a gente até estava propondo que isso resultasse na estruturação de conselhos que permitisse um melhor arranjo federativo de cima para baixo com pactuações entre chefes dos poderes e se desdobrando nas diferentes áreas. Aliás, quero dizer que nas áreas fins, como educação saúde, a gente até já tem funcionando essa boa pactuação federativa. Curiosamente, na área fiscal não existe pactuação. Na área econômica zero. Cada um por si e Deus por todos como se diz. o outro ponto é a consolidação fiscal, acho que já foi abordado aqui, tem um padrão internacional mais ou menos definido que a gente precisa ter normas. De novo, que eu acho que não são para tratar numa lei da CETO do passado e sim numa outra lei com mais calvo que a gente consiga harmonizar as normas, dar flexibilidade, dar estabilidade, dar confiança, mesclar regras de dívida com regras de despesa. O mundo inteiro já está buscando esses novos paradigmas fiscais, como foi colocado aqui. Alguns vão pela linha de regras, outros vão pela linha de padrões de governança e o Brasil, aliás, em particular, no caso da LRF, conseguiu combinar as duas coisas dentro de uma mesma lei. E eu acho que a gente não teria dificuldades para fazer esse acerto. O que a gente precisa, na minha opinião pessoal, é limpar o texto constitucional, nós temos 80 normas no texto constitucional tratando de matéria fiscal, 70 leis complementares, mais 21 resoluções do Congresso e criar um código que reunisse isso tudo e mais do que reunisse, desse consistência e também, além de dar consistência, daria a segurança que hoje tem faltado. Porque você tem tanta norma que você já não sabe o que está em vigor. Eu acho que esse é um caminho que pode... Isso tem que ser feito com calma, porque estamos falando pela quantidade de normas que você tem, mas não é nada difícil pela história brasileira. Nós criamos um código de contabilidade pública há um século atrás, exatamente, em 1922. E nós podemos, com certeza, repetir e criar um novo código agora. Eu acho que essa pactuação política não é diferente. não vejo, inclusive, o perigo de você criar qualquer lacuna institucional, porque o ideal é você consolidar tudo na lei complementar, aprova a lei do código e depois você pode ir lá fazer uma limpa aspiração constitucional. O terceiro pilar, questão de gerencial, que acho que, para mim, inclusive, é a mais importante quando a gente fala de ajuste fiscal. Nós precisamos fazer uma transformação digital agressiva e inovadora. Não preciso nem estender mais, o ministro Esté está aí, sabe melhor do que isso. A estratégia digital, nós temos a estratégia digital federal, mas volto a insistir, metade do governo brasileiro não é federal, é estadual e municipal. E no que importa para a vida do cidadão, mais da metade é estadual e municipal. Precisamos ter estratégia nacional, num país de dimensão continental, num país que usa celular, como ninguém, como poucos outros, as pessoas ficam tanto tempo na internet, nós precisamos botar os governos dentro dos seus celulares e interagir com as pessoas. Eu possa, por exemplo, matricular um aluno na escola pública pelo celular e acompanhar o seu desempenho pelo celular e não ter que passar madrugada numa fila esperando matricular. tem muito que a gente pode fazer no Brasil comparado ao resto do mundo e eu sou otimista, porque nós temos cases, nós temos um case de sucesso mundial made in Brasil chamada urna eletrônica, eleição digital. Não vamos entrar nem aqui em aspecto político, mas vamos entrar no aspecto fiscal. Quanto a urna eletrônica barateou o custo de realização da eleição num país com mais de 100 milhões de eleitores, que as pessoas tinham que ficar fazendo apuração e depois ganhavam o dobro do tempo que ficou na apuração de férias e quem pagava a conta era o setor privado. Se nós fizermos isso com tecnologia brasileira na urna eletrônica, a gente pode fazer isso em todo mais. Em vários campos, até queria só fazer um parênteses à parte, por exemplo, toda a questão de orçamentária, eu vi recentemente uma experiência dentre várias outras do Exército Brasileiro que acompanham o sistema unificado de obras e acho que isso podia ser estendido para todo o gasto público, pelo menos, num primeiro momento, para todas as obras federais, quanto depois levar os estados de município e criar, inclusive, um sistema georreferenciado. Oi, estou acabando. É porque a gente tem um limite, já ultrapassamos muito o horário, se puder, em cinco minutos, não mais do que isso, encerrar, recebeu o aviso. Não, antes de cinco minutos, eu ia ser... E desculpa, eu ia interromper, meu amigo. Não, ótimo. Pelo menos, eu escuto a voz, a gente liga aqui um pouco, essa coisa remota é terrível, que você acha que eu estava falando griga. E eu já estou caminhando aqui, que era o último bloco, a gente está falando do orçamento de capital, já foi se colocado, a tragédia que é você ter o investimento público no Brasil dos mais baixos do mundo, embora você não tenha uma carga tributária baixa, acima do padrão da OCDE, o que nós estamos investindo hoje não é suficiente sequer para reforço a depreciação, e eu acho que ele precisa fazer forte uma rearticulação para o investimento, seja mudar o ambiente de negócio, que acho que já se falou aí, e o ambiente de governo. Enfatizaria muito, além de ter um banco de projetos, projetos, também ter consórcios que permitam ações conjuntas dos estados e municípios. Isso seria paralelo, você ter que ter que ter longo prazo, resolver a regulação regulatória, ter medidas tributárias para o desenvolvimento, mas enfatizaria em particular que a gente precisava criar um orçamento de capital nacional, separar de uma maneira bem clara, como se fazia tradicionalmente, o que é gasto corrente do que é o gasto, no caso de investimento, que tem retorno positivo, que aumenta o estoque de capital e, mais do que isso, fazer esse compartilhamento com, além dos governos subnacionais, com o setor privado. Eu acho que esse setor privado pode não só ajudar a financiar esses investimentos, quanto pode participar na operação desses projetos. E, como tal, fazer o cálculo do retorno e avalizar que você possa ter esse tratamento compatível com a necessidade de investimento. É isso que eu estaria concluindo aqui. Nós precisamos... A sociedade já mudou, a economia já mudou, nós vivemos num mundo de transformações estruturais, acho que sem precedentes, históricos, na velocidade dessa mudança e precisamos nos equiparar a tal. O mundo inteiro, aliás, aqui já foi citado o caso dos Estados Unidos, da Europa, mas tem vários outros países, inclusive em desenvolvimento, que já estão com uma estratégia de recuperação que o Brasil não tem. Acredito que, em particular, o BNDES e os demais instituições de desenvolvimento têm um papel chave para fazerem essa transformação, tem impulso a acrescentar este plano, inclusive já tem trabalhos feitos pela BDE, e concluo aqui pelo seguinte, o futuro não vai cair do céu, o futuro é aquele que nós vamos construir como o BNDES ensinou quando estava na votação do seguro social. Eu acho que o Brasil tem ótimas oportunidades para aproveitar, como inclusive já foi dito aqui nesse seminário, e temos condições, na minha opinião, técnicas e políticas para fazer essas transformações e reformarmos, enfrentarmos e resolvermos os desafios do desenvolvimento. aqui eu abordei só um pedacinho, que é a parte fiscal, acho que tem que se inserir nessa estratégia maior de desenvolvimento do país. Agradeço e peço aí desculpa, Enidas, falei aqui em 21 minutos, aqui ainda estou com superávit. A Lavínia que me contingenciou o tempo, Zé, desculpa. Desculpa. Acabamos sofrendo o efeito do painel anterior, aí você contingencia quem está no limite do tempo. Nós somos da casa e já estamos acostumados a ser variável de ajuste na nossa casa. Exatamente porque fomos variável de ajuste, os desafios brasileiros e na síntese, apenas para encerrar o painel, na síntese da fala que o Zé Roberto nos trouxe, é muito importante não só, claro, fazer esse acerto de contas com o passado, mas passar a conceber como caminharemos. Temos desafios digitais, desafios de consertação federativa, insisto nesse aspecto porque percebo isso lá no nível das prefeituras, dos estados. Fazer um debate de novo de um regime fiscal sustentável apenas pautando o foco da União é iníquo. Na verdade, a própria União se retrai e empurra a responsabilidade de despesa contraindo a receita e obrigando os estados e municípios a fazerem acomodações por vezes muito prejudiciais para o cidadão. Mas, como o tempo está posto, obviamente, chegamos aqui após um grande debate, tanto na primeira parte do ponto de vista internacional como agora do ponto de vista dos desafios brasileiros. Fica, então, o convite para amanhã quando retornamos, mas agradecendo a atenção de todos que aqui permaneceram, mesmo no limite fiscal do horário de almoço. Obrigada mais uma vez a todos. Agradeço a presença de todos e convido a retornarem amanhã para a continuação desse seminário que começa às nove horas com o painel O Papel do Estado na Coordenação de Investimento de Longo Prazo. Obrigado e até amanhã. Obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto